Com a número 11, o tímido técnico Josué Teixeira. A arbitragem para o jogo desta noite. No Estádio Olímpico, o João Avelãs com tudo pronto para começar. Apita o jogo. Wagner do Nascimento, Magalhães. Com a Lilian Fernandes como uma das assistentes. A Andréia Isaura Mafra de Sá na outra. E ainda temos os assistentes que vão trabalhar na linha de fundo. Aqueles que ficam atrás dos gols. Nesse clima que envolve uma festa muito especial. Que marca a volta do Ronaldinho. Somente a concentração do Ronaldinho antes de a bola rolar. É uma noite realmente emblemática para o futebol brasileiro. Uau! Autoriza o árbitro Wagner do Nascimento, Magalhães. Bola rolando. Está valendo pelo Campeonato Carioca. Flamengo e Nova Iguaçu. E é jogo muito importante pelo Campeonato Carioca. Nesse momento o Rezende foi a 13 pontos. Venceu o jogo de hoje no confronto com o Boa Vista. Flamengo começa a rodada, claro, com 12 pontos. E o Boa Vista vem ali. Na expectativa de lutar pela classificação. O Boa Vista que tem 10 pontos. Ou seja, se por exemplo vence o jogo hoje, passa o Flamengo na classificação. É jogo de volta para o futebol brasileiro. De estreia no Flamengo do Ronaldinho. Mas é jogo também revestido de muita importância. Renato jogando como lateral esquerdo. Foi aí a definição do Luxemburgo. Aí o Renato. Luiz, só uma explicação sobre esse esquema tático. O Renato passou a ser o lateral esquerdo hoje. Porque o Wanderlei do Luxemburgo ganhou mais uma opção no banco. Entre os armadores, que é o Bottinelli. Em princípio ele pensaria até em escalar o Egidio e manter o Renato no meio. Mas como ele quer testar esse esquema e ganhou o Bottinelli. Ele aproveitou para usar logo esse esquema hoje. Aí o Marquinhos tentou chute forte com a camisa número 100. Eu vou agora movimentar a nossa equipe. Você já percebeu que o Eric está trazendo tudo do Flamengo. Acompanhando em cima todos os acontecimentos. E no 9 Iguaçu está o repórter Jorge Guilherme. Boa noite, Jorge. Boa noite, Luiz. É o primeiro jogo da história do clube em Nova Iguaçu aqui no Engenhão. E os jogadores de comissão técnica não falam assim. Não poderia ser numa melhor data. Apesar da festa, eles querem estragar aqui. E eu comentei com o Josué Teixeira depois de conversar com ele. Boa sorte, ele. Vou precisar. Vamos ver. Eu estou com o Júnior, com o Renato Marcília. Os nossos comentaristas nesta noite aqui no Engenhão. Aí vai recebendo o Renato do lado esquerdo. Trabalhando pelo meio, recebe o Thiago Neves. Aí o Ronaldinho, pela primeira vez, toca na bola. De volta ao futebol brasileiro. Tentou o passo para o David. Chegou bem. O Alex faz o corte para o Nova Iguaçu. Sai jogando o time de Nova Iguaçu. O jovem time de Nova Iguaçu. Tem vários jogadores formados nas suas divisões de base. Como, por exemplo, aí o Cortes. Que veio do Kissamã, mas desde menininho. Vai jogando no Nova Iguaçu. O William Barbio. Aí traz pelo meio o William Barbio. É uma promessa, expectativa muito grande na revelação deste jogador. Toca mais atrás buscando o Leonardo. Na direita, quem recebe é o Foca. A defesa do Flamengo ficou pedindo o impedimento. Entretanto, a Lilian, assistente, entendeu que foi normal a jogada. O Renato dá um chutão. A bola explode no Foca. E é lateral que favorece o time do Flamengo. Júnior. Ronaldinho está de volta. A expectativa para como ele vai se posicionar, evidentemente. E o Renato jogando na lateral esquerda. Do ponto de vista do jogo, são as mudanças mais importantes que ocorrem. Boa noite, Júnior. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. A verdade é que, mais ou menos, a entrada do Renato na lateral já era esperada. Em função, até mesmo, da sua versatilidade. E o Ronaldo, que a gente vê inicialmente, Luiz, que ele não vai ficar preso no lado esquerdo, não. Ele vai flutuar mais pelo meio campo. Naturalmente, fugindo um pouco das suas características, né? Das atuações dos clubes que ele passou, que ele jogava muito mais pelo lado esquerdo. Está centralizado. O Josué Teixeira é o técnico do Nova Iguaçu. Subiu com o time no ano passado. Tem muito prestígio nesse trabalho feito pelo Nova Iguaçu, que tem um centro de treinamento. Realmente invejável, eu diria, né? E vai formando jogadores importantes. Um deles é o David, que joga aí no Flamengo. Lembrando que o Josué, juntamente com o Leomir, foram auxiliares do Joel na passagem dele pelo Flamengo em 2004. Lateral favorecendo o Flamengo ali pela esquerda. Você vê o Renato. Aí o Ronaldinho. Ele acaba perdendo a recuperação do Foca pela direita. Aí faz a jogada pelo meio, buscando o Maicon. Maicon devolveu no Foca. A bola espirra na chegada do David Braz. No meio mal donado. Olha só, lá do meio do campo, o Marquinhos. Ele meio que deu um chutão, mas olha, o Felipe estava adiantado. Se essa bola tem direção, acho que foi um chutão, mas foi uma mistura de chutão e tentativa de gol. Se entrar, eu não sei. Mas que ia complicar a vida do Felipe, sem dúvida, iria, Luiz. O Júnior já passou por um momento como esse do Ronaldinho, né? Em 1989, depois de alguns anos na Itália, o Júnior voltou a jogar pelo Flamengo, por um time brasileiro. Mas a estreia foi na Alemanha. Daqui a pouco eu até converso com o Júnior sobre isso. Como é que é essa sensação, né? Aí o Wander, cara nova do Flamengo na temporada. O Júnior está marcando a falta sobre ele. O Alex Faria chegou, abriu os braços, ficou reclamando com a marcação, mas a gente vê perfeitamente que ele trança o pé do jogador Wander do Flamengo. O Júnior em cima marcou a falta que favorece o Rubro Negro. O Renato Macílio vai conversar já também com você, que está em casa, acompanhando, ligado na volta de Ronaldinho Gaúcho. E em mais um jogo importante do Campeonato Carioca. Ronaldinho fazia um gesto ali do 2. Será que é na segunda trave que ele quis dizer? Vamos ver o que vai fazer o Ronaldinho. É um dos fortes dele. Bota a bola onde quer o Ronaldo. Ele fez o levantamento direto. O goleiro foi lá e voltou para fazer a defesa. É uma bola dessa, lembra a Copa do Mundo de 2002. O gol contra a Inglaterra, um dos gols mais sensacionais. Daquela Copa, que até hoje todo mundo discute se foi por querer ou não foi por querer. O Ronaldinho disse que foi por querer. E o Cafu disse que deu a dica para ele, porque conhecia o goleiro. Quando jogava pelo Zaragoza, enfrentou o goleiro inglês numa Copa da UEFA. Aí está jogando o time do Nova Iguaçu. Renato Marcílio, arbitragem do Wagner do Nascimento Magalhães. O juiz também se sente envolvido nesse clima, Marcílio? Boa noite. Boa noite, Luiz, amigo da Rede Globo. Se sente. Não tem, não é um robô, uma pessoa normal como qualquer outro. Se está dentro do clima do campeonato, da competição, da volta do Ronaldinho, ele tem que simplesmente agir com isenção e profissionalismo. Um árbitro jovem, 31 anos, desde 2008 apenas, no quadro da CBF, assim como são as auxiliares. A Lílian Fernandes tem 29 anos, é do curso da turma de 2006. E a Andréia Isaura de Sá, de 30 anos, entrou em 2009, no quadro da primeira divisão do futebol do Rio de Janeiro. Um trio jovem em idade e em tempo de arbitragem. Vai lá o Marquinhos para fazer a cobrança dessa falta que você está revendo. O Ronaldinho disse que não, mas o juiz marcou a falta que favorece o Nova Iguaçu. Um gesto simbólico do Léo Moura, passando a abraçadeira para o Ronaldinho, que passará a ser o capitão do Flamengo. Marquinhos na cobrança. Marquinhos vai fazer o levantamento, bola levantada para a área do Flamengo. Subiu o David Braz, deu um toque de cabeça, a bola vai sobrar do lado esquerdo. Aí o William Barbil fez o gol da vitória no jogo contra o Vasco. A bola sobrou no meio, a Maral vai tentar o chute, travou. Bola saiu meio lascada, o Felipe vai lá, outra cara nova do Flamengo na temporada. Está aí o Felipe, já sai jogando na esquerda com o Renato. Olha, nós tivemos quatro jogos à tarde, o Botafogo também já tem o seu jogo concluído. Nós vamos passar pelos resultados, o América, vitória importantíssima, venceu o americano por 3 a 1. O América que já olha para a parte de baixo da tabela, né? Olha, confronto direto neste grupo, o Rezende venceu o Boa Vista de visitante. O Rezende vai a 13 pontos. O Flamengo está empatando e vai indo a 13 também. O Madureira ganhou da Cabo Friense por 2 a 1. Vitória por sinal de virada do Madureira sobre a Cabo Friense. O Lari e Macaé ficaram no 1 a 1 também, resultado final. Os jogos já aconteceram de tarde. E às 7h30 da noite, em volta redonda, o Botafogo vencia com o gol do Abreu até o finzinho, mas o Abílio empatou para o Bangu. Final, Bangu 1, Botafogo também 1 e o Jefferson, que começou o ano agarrando até pensamento, o goleiro do Botafogo, defendeu um pênalti. No show do intervalo, imagens, lances, gols, os mais importantes momentos dos jogos disputados até aqui na rodada. Falta sobre o Vanda, a Ju está marcando. E o nosso paixão de torcedor de hoje vai ser muito especial, hein? Nossa personagem de hoje é a Glorinha, apaixonada pelo Flamengo e pelo Ronaldinho Gaúcho. Mas ela tosse demais para que tudo corra bem hoje, para que no domingo ela se livre de um programa furado e possa sentar à frente da televisão e curtir o Flamengo. Aí o Renato vai dominando para a esquerda, passou o Vander. Ele faz o levantamento, o Vander domina do lado esquerdo, o David na grande área. O Vander que vem jogando bem. O Ida anda a confiança, inclusive, do Vanderlei. Justo está marcando a falta sobre ele. Mas há a sensação, Luiz, viu, acompanhando os treinamentos, que o Vander está esquentando o lugar para o Botiné. Em quem o Vanderlei aposta muito, inclusive, para jogar hoje, de repente, na vaga do Vander no segundo tempo já. Botiné, portanto, está no banco de reservas. Mas, enfim, a papelada ficou pronta. E o Ronaldinho está ajeitando essa bola para fazer a cobrança de falta, que é sempre um momento especial. A bola parada, o Flamengo ganha muito na bola parada, na bola cruzada agora. Já tem o Renato que chuta forte. O Ronaldinho vai para fazer o levantamento. O Renato está ali na primeira trave. David Braz está na grande área. Vem levantamento! Jogou ali o Cortes para tirar dali. Entregou para o William Barbe. Saiu jogando com o Michael. Ele domina. Enfia a nossa cidade no contra-ataque do Naviguaçu. O William passou do lado esquerdo. Recebeu o William. Tocou na direita para o Michael. A chance do gol. Botou para fora! Chegou na cara do gol. O Alex Faria teve tudo para fazer. O primeiro contra-ataque foi rapidíssimo. Tem sido a característica do Nova Iguaçu. São muitos meninos. O Júnior, o Alex Faria. Olha, ele está até um toque com o peito do pé, assim, para tirar do goleiro. Luiz, ele perdeu um gol daqueles chamados feitos, né? Porque a bola servida pelo William para ele foi excepcional. O Flamengo corre o risco exatamente nessas bolas paradas pelo mau posicionamento e o Vanderlei estava chamando a atenção. Porque não adianta subirem todos os zagueiros se não ficar um lateral e pelo menos um dos homens de meio campo, né? Na branca foi no Léo Moura mesmo. Léo Moura para o Ronaldinho. O Ronaldinho acaba desarmado. Briga pela bola. Tem muita força física o Ronaldinho. Tentou o passe. Boa bola para o Léo Moura. Dominou do lado direito. Cortes chega, faz o corte. Na esquerda, William Barbil. Marcação do Williams. O lateral favorece o Nova Iguaçu ali pela esquerda. A rodada será completada amanhã com Vasco e volta redonda. Fluminense e Caxias. São jogos que fecham a quinta rodada da Taça Guanabara de um total de sete rodadas. Grupos com oito times. Jogos dentro do grupo. Os dois mais bem colocados. Se classificam para as semifinais. Diga, Jorge. Você falava da juventude do time do Nova Iguaçu. O mais velho é o Marquinhos. Tem 25 anos. Ele que chegou aos 17 ao Nova Iguaçu. Hoje completa 100 jogos aí. Por isso o número 100 na camisa, como você já disse. Esse número 11, por exemplo, tem 17 anos. São vários jovens jogadores. É um time muito veloz. Foi bem o Wellington. Tirou. Aí o David Braz dá um chutão. A bola vai saindo. É lateral para o Nova Iguaçu do lado esquerdo. Por sinal, o Nova Iguaçu que não perdeu. Duas vitórias e dois empates. E a roubada de bola. O chute de esquerda. Uma pequena confusão dos defensores do Flamengo. O Maicon. A bola acabou tocando no braço do Williams, na verdade. Ela não passou. A gente percebeu que o David Braz estava atrás. E aí o Wellington chegou desesperado para tentar conter o chute do Maicon. Então, o lance anterior foi absolutamente acidental, né? Não houve penalidade mais. Foram quatro finalizações do Nova Iguaçu no jogo com essa, né? E nenhuma do Flamengo no jogo. E o resultado importante desse grupo, né? O Rezende venceu o Boa Vista por 1x0. Um confronto direto. Dois times com 10 pontos antes da rodada. O Rezende foi a 13. Com o empate, o Flamengo também está indo a 13. E vai ficando em primeiro nos critérios de desempate. Mas logo ali coladinho. Olha o levantamento lá para o David. Mas chegando bem o Fernando. Ele tira dali. Perdão. O Leonardo tira dali. A bola volta na esquerda e sobra com o Renato. Aí Vander. Mas o Boa Vista está coladinho ali. Tem 10 pontos. O Nova Iguaçu tem ainda 9, né? Tem 8. Começa a rodada com 8. E aí o Flamengo apertando. Tem. Girou. Pode bater. Bateu bonito. Estou no goleiro. E a bola vai sair em lateral. Se esforçou o Felipe Foca. E evitou a saída pela linha de fundo. Mais uma vez aí a defesa do goleiro Diogo. Aí o Renato do lado esquerdo. O Maldonado se desmarca pelo meio. Bola para o Maldonado. O Léo Moura se movimenta lá pela ponta direita. Recebe o Léo. Se apresenta o Thiago Neves. O Mink fez um golaço no jogo contra o Vasco. Aí o Thiago Neves. Mais uma fera repatriada pelo futebol brasileiro. Aí o Thiago dominando. Clareando. Tocando no Léo Moura. O Renato. Se tiver liberdade ele pode chutar. Pega muito forte de esquerda. O Ronaldinho. Domina o Gaúcho. Fez o levantamento. O desfile do Thiago Neves. Acho que ele tentou deixar a bola resvalar na cabeça. Não sei se foi bem isso. O Júnior pode decifrar para a gente. Não deu como ele sair. Ele tentou inclusive se abaixar. A bola foi boa. Foi bem mentira. E a posição dele era boa. O David estava um pouquinho à frente. E o Léo Moura também. Mas ele não. O lance era absolutamente normal. O Júnior pode até comentar melhor. Mas essa formação que está em campo no momento do Flamengo. Treinou só uma vez. E ontem por 20 minutos. Porque a chuva forte. No fim da tarde ontem do Rio de Janeiro. Interrompeu o treinamento. Então só 20 minutos esses jogadores treinaram juntos. O Flamengo com essa formação aí. E o Novo Iguaçu vem com velocidade pela direita. Está aí o Foca. Ele recebe. Se movimenta pedindo a bola. O Mossoró. Fica mais atrás o Amaral. Ele tentou no Amaral. O Amaral foi para a dividida. O Williams. E a falta do Williams. Sobre o camisa 5 do Novo Iguaçu. Já passamos de 14 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Olha lá o Marquinhos de novo para fazer a cobrança da falta para o Novo Iguaçu. Ele já tentou um chute do meio do campo. Já quase botou a bola na cabeça do Maicon centroavante. Leonardo e Alex. Os dois zagueiros grandalhões. Vão lá para a tentativa da jogada pelo alto. Alex por sinal já fez um gol de cabeça nesse campeonato. Aí o Marquinhos. Ele vai fazer o levantamento. Apenas o Ronaldinho na barreira. Só para dar uma atrapalhada nele ali. E vem levantamento para a área do Flamengo. Vai o Marquinhos. Tentou. Foi ao chute. O juiz entendeu que houve um toque e marcou. Globo. A gente se vê por aqui. Novo Cross Fox. O mais selvagem dos compactos. O juiz marcou o toque. Mas não foi involuntário esse toque não, Ronaldo. Também. Da mesma forma como havia sido o jogador do Flamengo no lance anterior. Falta do William Barbio sobre o Williams. O juiz está marcando. Vai se levantando aí o Williams. A diferença é que o toque do atacante não acontece nada. O defensor é pênalti. Mas foram rigorosamente dois lances tênis. Não está valendo a cobrança do Ronaldinho não. O Ronaldinho vai lá ajeitar a bola para fazer a cobrança. Existe muita discussão sobre se o Ronaldinho se readaptaria à condição de armador mesmo. Olha ali. Para fazer a cobrança. Levantou o Wellington. Dei o Vighe Brás de cabeça. Mas está marcado o impedimento do David Brás. A assistente dois, Andréa Mafra, marcou o impedimento do zagueiro do Flamengo. A gente está revendo. E percebe que, olha... Vamos ver de novo que o Wellington está impedido, mas o David vem de trás, hein, Marcília? E depois tem um choque, olha lá. Olha só o choque agora. Opa! A posição do David era legal. Quase que ele realmente bate com a cabeça na cadena. Bateu de leve, né, Marcília? Ela foi traída pela posição do Wellington. Mas, olha, tem que ter um pouco mais de atenção. Segurar um pouco mais a bandeira. Uma fração de segundo para ver quem vai participar da jogada. Até porque quem estava em posição de impedimento não participou nem interferiu no lance. A gente está revendo a queda do Renato. Justo marcou falta do Renato nesse lance. A falta, portanto, favorece o time do Nova Iguaçu. Chegamos à quinta rodada da Taça Guanabara. O engenhão lotado em alguns lugares, né? Ou seja, muito cambista ficou com o ingresso na mão, né? Que todos foram vendidos. Vai lá para fazer a cobrança o Marquinhos. William Barber está lá na grande área. O zagueiro Leonardo também vai. Vem o levantamento. Agora o Marquinhos fez o levantamento mesmo. Vai subindo para cabecear o Alex para a saída do goleiro Felipe. É o Felipe do Corinthians, do Vitória, do Bragantino, que estava no Braga de Portugal. Olha a bola do Felipe no peito do Thiago Neves. Thiago tentou o drible. Fica com a bola sobre a linha lateral. E arruma o lateral que favorece o time do Flamengo. E assim que a bola parar de rolar, entra em campo o placar da rodada. Na sequência o Jornal da Globo. E depois muita ação nos momentos finais da série 24 horas. Renato para o David. Aí Vander. Vander domina do lado esquerdo. Protege. Tentou a bola para o Thiago Neves. Chegou bem o Cortez. Ele está jogando para o Nova Iguaçu. Passou errado. Recupera o Vander. Toca no Renato. Clareou. Renato tentou um chute. Foi à esquerda do gol. Globo, a gente se vê por aqui. E conta Itaú. Venha fazer parte do Mundo I. E você que está navegando pela internet, mande o seu vídeo. Mande sua mensagem. E se você tiver a câmera e tal, o microfone, mande o seu vídeo. Passa aquela produção. Quarto silencioso para a gente poder captar legal o seu áudio. E mande a sua pergunta, a sua exclamação por vídeo. Participe. O endereço está aí no seu televisor, na sua tela. É o globoesport.com.br. Barra Futebol 2011. E é sempre bom estar no globoesport.com acompanhando as notícias em cima do lance. 24 horas por dia. Bola para o Vander na esquerda. Boa bola do Renato. Vander domina. O Ronaldinho e David na grande área. Tiago Neves está mais ali na meia lua. O Vander vai dominando. Recomeça com o Renato. Passamos de 18 minutos e meio. Daqui a pouco a introdução do paixão de torcedor de hoje. A história da gloria. Rubro Negra fanática que está torcendo por uma vitória do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. Aí o Tiago Neves. Tocou na esquerda buscando o Renato. Vem com ele. O Foca foi na dividida. Foi melhor. Mas não tinha nenhum companheiro no ataque. A bola ficou aí para o Maldonado. Ronaldinho. Ele faz o levantamento lá para a ponta direita. Chegou o Barbi. Ajudando lá atrás o William Barbi. Deu uma puxadinha lá para o ataque. Também não tinha nenhum companheiro. O Elton tocando na direita para o Léo Moura. Maldonado se movimenta mais atrás do David Brás. Era o que falou do Bottinelli que está no banco. Aí recebe o Maldonado. O Maldonado tocou para o Tiago Neves. Ele toca mais atrás do Williams. Por causa do visto de trabalho. Ele ficou uma semana sem treinar. E o Antônio Merno dizia que praticamente voltou a estacar zero. Vai ter que meio que recomeçar tudo de novo na pré-temporada. Aí o Elton vai dominando pela direita. Tentou o passe. Boa bola. Léo Moura. Na direita. Teve de pedido. Martinho também. Ele cruzou para o David. Ajeitou para o Vander. Mateu. Segura o goleiro. E já sai o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu que está estreando no Engenhão. E certamente jogando para o maior público da história do Nova Iguaçu. Mais de 40 mil pessoas aqui no Engenhão. Tiago Neves. David está pelo meio. Na direita o Vander. Ele tocou no Ronaldinho. Acabou desarmado. Foi bem na bola. Leonardo. Ganha para o Nova Iguaçu. Esse é o Maicon. Recebe na direita. Fez 17 gols pelo Fênix na segunda hora do Carioca do ano passado. E agora está aí no Nova Iguaçu. Camisa 9. Marquinhos. Do lado esquerdo o William Barbie pedindo o Cortes também. Ele toca no Cortes. Cortes recebe pela esquerda. Aí o Cortes dominando. Trouxe pelo meio. Acabou desarmado. Marquinhos de longe. Marquinhos experimenta mesmo. Marquinhos é o maestro do time do Nova Iguaçu Luiz. Você vê que ele faz tudo um pouco. É o homem que arma as jogadas. E também chega na frente para finalizar. Melhor jogada de ataque do Flamengo no chute do Vander. E a defesa do Diogo. Paixão de torcedor. Bom, o Ronaldinho Gaúcho, craque que merece realmente a paixão de todos os brasileiros, de todos os torcedores, homens e mulheres, né? E é por causa dele que vamos ver a história da Glorinha. É uma fanática torcedora do Mengão que está apostando toda a sua paixão no Ronaldinho Gaúcho para escapar de uma furada do Maredão no fim de semana. Amor, domingo tem almoço na casa da minha tia avó Julieta e sabe quem está confirmada? Quem? A gente. Gente, sente o meu drama. Eu faço qualquer coisa por esse homem. Eu vou na festa dos amiguinhos da escola que ficam lembrando daquelas historinhas que eu não participei. Eu cato cueca espalhada pelo chão. Eu depilo. Gente, eu depilo a virilha todo mês por esse homem. Agora, quando eu começo a me interessar por futebol, ele vai e marca um almoço na casa da tia avó no domingo? Poxa, domingo é dia de futebol, é dia do meu Mengão. Mas peraí. Tá bom, amor, a gente vai. Oba! Mas só se o Flamengo perder hoje, é. Porque o Mengão está prometendo esse homem domingo é dia de jogo! Ih, será que o Ronaldinho vai livrar a Glorinha desse programa de índio? Fica ligado! Que legal, Glorinha! Bom, o futebol é uma paixão de todos nós brasileiros, homens, mulheres, indistintamente, né? Mas o maestro aqui, o Júnior, que foi denominado assim pela grande torcida do Flamengo e brasileiro de maestro, ficou vibrando com a camisa em homenagem a 92. Estamos revendo alguns momentos do Ronaldinho, entrada em campo. Luiz. Quando ele recebeu a abraçadeira de capitão do Léo Moura, depois do seu momento de fé antes de a bola rolar, aí já se movimentando, primeiro toque na bola, aí aos poucos se readaptando ao futebol brasileiro. E aí a marcação sobre o Ronaldinho é ser o amaral que estava ali, ele se desmarca, vai, domina, ainda não conseguiu fazer uma jogada de efeito. Mas nós temos o repórter cinematográfico ligado nele, com o olho da câmera da Globo mostrando todos os detalhes do Ronaldinho. E assim que a bola parar de rolar, o placar da rodada. Logo depois do futebol, diga, Eric. Essa camisa que você estava vendo o Ronaldinho, você que está em casa, estava vendo o Ronaldinho jogar, o primeiro toque dele na bola, ele tirou, foi guardada, essa camisa irá para o Museu do Flamengo. O Ronaldinho pegou uma camisa, então a primeira camisa que o Ronaldinho Gaúcho usou será disponibilizada, digamos assim, para o torcedor ver no Museu do Flamengo que será inaugurado no ano que vem, na Gávea mesmo. Aí o projeto do Museu é realmente muito bonito, e é isso mesmo, né? São momentos assim que você constrói a história de um clube glorioso, no caso, como o Flamengo. Aí recomeçar o jogo, tivemos a parada técnica em função do calor nessa época do ano em todo o Brasil, especialmente no Sudeste e no Sul do Brasil. A bola já está rolando, novamente vamos para a sequência do jogo. E nós vimos a Glorinha com a camisa, é uma homenagem a 92, aliás, a camisa estilizada ficou belíssima, né? A ideia, quem desenhou, mandou muito bem. E com o número 5, que o Júnior vestia. Júnior que reestreou no Flamengo, né? Juninho em 89. Foi um jogo na Alemanha contra o São Paulino, foi? São Paulino, treinador tele, exatamente. Joguei meio tempo naquele jogo, o Marquinhos entrou no meu lugar. Foi o primeiro jogo do meu retorno. É, no caso do Júnior tinha o retorno ao futebol brasileiro e ao Flamengo, né? O clube que ele se notabilizou jogando. Então teve todo esse componente aí. Aí o Maldonado. Ronaldinho, lindo toque do calcanhar do David. Devolveu para o Ronaldo, de novo para o David. Vai chegando o Ronaldo, bateu para o gol do Júnior direito. O suficiente para mexer com a torcida no Engenhão. Primeiro toque de calcanhar. E depois a bola na esquerda. Bom, se a intenção do Ronaldinho foi o Renato ou não, a gente pode até tentar ver. Foi. Foi, né? Foi. É, eu achei também, Júnior. Você vê que ele quando olha, ele já vê. Senão ele teria dado o toque um pouquinho mais curto para o David chegar na bola. E aí o toque acabou ficando um pouquinho mais curto. Mas recebendo o David. Já passamos de 25 minutos no tempo corrido. Olha, o Flamengo aí com o Thiago Neves. Ele foi para o fundo. E o Juiz está marcando o escanteio. O tempo de jogo que você está vendo no alto do seu vídeo. 22 minutos. Neste primeiro tempo aqui no Engenhão. Escanteio para o Flamengo na esquerda. Esse é o tempo corrigido. Isso mesmo. Esse é o tempo já descontado dos dois minutos. Olha o Ronaldinho. Fez o levantamento. Agora vai sobrar com o Thiago Neves. Aí chegou bem o Cortez. Ele saiu jogando. Toca na direita. Ele recebeu o Mossoró. Fiz um bonito, forte ali. O Mossoró, tipo de Nova Iguaçu. É o famoso não está mais comigo. Dominou, tocou. É, um time rápido. É um time que tem habilidade. Um time que joga taticamente muito bem montado. Com as três linhas bem equilibradas. E tem uma vantagem que o Eric falou. O Flamengo só jogou 20 minutos com esse time. O Nova Iguaçu tem esse jogadeiro jogando há muito tempo. O Flamengo está mal posicionado quando tem o corner a favor. E amanhã, depois de insensato coração. Uma nova prova do líder vai agitar o Big Brother Brasil. A direita vai recebendo o Foca. Domina. Tentou o drible. Chegou o Thiago Neves. Foi falta do Thiago Neves. Sei lá se foi a intenção dele. Mas que ele chega atrasado depois e atinge o show ao adversário. E a assistente marcou, né? O juiz. Olha só. Ele vai e chega depois. Aí não tem jeito. Atropela, né, Marcílio? É falta. Depende da intenção. É irrelevante a intenção nesse caso. Basta ter causado um prejuízo concreto ao adversário. E mais uma vez o Marquinhos, o dono da bola parada do Nova Iguaçu, vai lá. Esse uniforme laranja. Muita gente acha, assim, moxa, essa cor foi escolhida. Isso lembra a Holanda, né? A laranja mecânica de 74. Talvez o futebol dos mais bonitos praticado aí na história das Copas. E é bem diferente. Bem legal. Vai lá pra fazer a cobrança. O Marquinhos. Ele já tá autorizado. Botou no chão essa bola. É diferente ali. A bola fica com o Ronaldinho. Vai tentar o passe em profundidade pro Wander. Tá marcado o impedimento do camisa 20 do Flamengo. O Wander é aquele que fica nas jogadas de bola parada contra o Flamengo. É um dos mais rápidos do time. E a bola, em profundidade, estava realmente adiantada. O Wander marcou bem. Muito bem marcado. Bem marcado. E não é um lance tão fácil assim, não. A televisão fica fácil. Porque ela tem que olhar o jogador, a posição do atacante, no momento do lançamento. Foi um lance de 40 metros. Quer dizer, tem que olhar quem bate na bola e quem recebe. E naquele movimento de cabeça, ela pode perder a situação do lance. Ronaldinho domina do lado esquerdo. Recebeu do Thiago Neves. David tá pedindo. Aí vem o Ronaldinho. Pedalou. Rolou pro meio. Chegou pra fazer o corte o Alex. Bola volta. Sobra com o Maldonado. Maldonado pro Wander. Wander domina. Ajeita na direita pra Thiago Neves. Domina o camisa 7 do Flamengo. Aí o Thiago Neves. É o canhotinho. Thiago Neves tenta a jogada individual. Acabou perdendo. Foi bem na jogada do Amaral. Corta, sai jogando pro time do Nova Iguaçu. Tentou para o Bárbio. Williams. Pra variar, roubou a bola. Fez a tabelinha na direita com o Léo Moura. Aí, Maldonado. Ronaldinho. Domina o Gaúcho. Tentou pro David. Ele ficou se lamentando com ele mesmo, né? Ele fez o gesto de que... A ideia era botar a bola sobre os zagueiros. Maicon. Na direita, boa bola. Ajeitou pro Mossoró. David Brás. Tranquilo. Soberano. Trabalha com o Williams. Williams no David Brás. De novo no Williams. Noite importante também na Taça Libertadores da América. Pro futebol brasileiro. Dois times que estão jogando. A primeira fase da Libertadores. Aquela que antecede a fase de grupos. Em Porto Alegre, o Grêmio está enfrentando o Liverpool do Uruguai. O Grêmio pode empatar em 0x0 ou em 1x1 pra se classificar. O gol fora de casa é critério de desempate. O primeiro jogo foi exatamente 2x2. O jogo tá 0x0. E o Corinthians tá jogando na Colômbia contra o Deportes Tolima. O primeiro jogo foi 0x0 em São Paulo. David. Vai dominando pela direita. Tentou a jogada no Vander. Jogou pra fazer o corte ali o Mossoró. Toca na esquerda para o William Barbe. Aí devolve no Mossoró. Mossoró tentou a jogada pelo meio. William Barbe. Vai descendo. Chegou bem de novo o Williams. O Williams é impressionante no quesito roubada de bola. Como ele chega e ele vai ficando... Júnior, me permita usar. Mas ele tá ficando um maestro na hora de chegar e dar um totózinho na bola. É, essa característica dele é inconfundível, Luiz. Ele, na verdade, tem muita rapidez e tem tempo de bola pra chegar pra tirar essa bola de adversário. Vou chamar a atenção no problema que tá ocorrendo, Luiz. Como o Thiago Neves e o Ronaldinho são dois meias ofensivos, quer dizer, a dificuldade que o Flamengo tem na recomposição desse meio campo. Como o Nova Iguaçu sai com muita rapidez, o espaço para o Maldonado e para o Williams cobrirem fica muito grande. Vai ter que arrumar um pouco isso. Não somente na hora de defender, mas também na hora de atacar. Foca domina pela direita. Renato na marcação. Foca tentou o cruzamento. David Bras tirou. Bola voltou pelo meio. Vai tentar o chute do Marquinhos e ele tenta mesmo. Bola voltou no Marquinhos. Vestindo a camisa 100. Tentou a jogada com o Maicon. Devolve no Marquinhos. Na esquerda, Barber deixou a bola. Passou pro Cortez. Aí o Cortez vai tentar a jogada. Pra cima do Léo Moura. Tenta ir pra linha de fundo. Fez o corte, trouxe pro pé direito. De novo pro esquerdo. E arrumou o escanteio pro Nova Iguaçu. Aí o Bruno Cortez. Ele é praticamente homônimo do nosso Bruno Cortez. A diferença tá na sílaba tônica do sobrenome. Ele fez uma ótima partida contra o Vasco lá em Rota Redonda, sendo um dos principais jogadores. Vai lá o Marquinhos na cobrança do escanteio. Jogadores mais altos do Nova Iguaçu, especialmente o zagueiro Alex. E também o Maicon. Vai chegando o Leonardo, zagueirão. Levantamento, Felipe de soco. William Barber domina do lado esquerdo. Léo Moura encosta na marcação. Ele toca no Alex. Devolveu no Barber. Cruzamento. Chegou o David Bras tirando. Nova Iguaçu vai mostrando muita organização. A bola chega no pé do passador ali. Aqueles que fazem as ultrapassagens vão fazendo. A gente vê que as jogadas não saem por acaso. São jogadas realmente que elas devem ter sido treinadas pela entrada de um jogador em certas posições, como aconteceu agora. É bem marcado, não é no sentido da marcação do adversário, não. A jogada é bem determinada, como disse o Júnior. Mostra a organização, o Nova Iguaçu. O David Bras vai subindo. Em cima do Maicon. Ele desvia. É escanteio que favorece o Nova Iguaçu de novo. Vai lá o Marquinhos para fazer a cobrança. E a nossa personagem de hoje do paixão de torcedor, hein? Como é que estará a Glorinha? Torcendo para o Flamengo arrebentar para não ter desculpa de domingo. Tem que ficar ligada no jogo. E aí vem a cobrança de escanteio do Marquinhos. Felipe saiu. Quem cortou lá atrás foi o Williams. Bola voltou no barbio. Tocou. Boa bola para o Leonardo. Levantou para o corte do David Bras. O Thiago Neves. De cabeça para o Williams. Ajeita para o Renato. De novo no Williams. O Williams domina. Adianta para o David. David recebe. Wander está na ponta direita. Wander de primeira para o Thiago Neves. O Thiago Neves vai dominando. Vai trazendo pela Thiago Ana. Vai tentar. Daí, Thiago. Globo. A gente se vê por aqui. Skol. Um por todos. Todos por uma. Alguns gestos do Wanderlei no Xemburgo. Reações do Ronaldo. O Ronaldinho Gaúcho de volta ao futebol brasileiro. Aquela de olhar para um lado e tocar para o outro. Virou uma característica do Ronaldinho. Ele voltando na marcação. O Marquinhos tropeçou. E o Ronaldinho vinha na velocidade na expectativa do Marquinhos seguir com a bola. Eu não sei o que aconteceu. Se ele deu uma pisadinha na bola. Pisou na bola. Pisou na bola. E o Ronaldo vinha no embalo, esbarrou nele. Caíram os dois. A gente está revendo até, Henrique. Olha, como ele pisa na bola. Aí o Ronaldinho não conseguiu frear. Aí teria que ter o... Se chama de ABS, né? Que é o anti-blockante. Para parar. No embalo que ele veio. É, o embalo era muito, Henrique. Verdade. Você matou a charada. Acidente de trabalho. Luiz. Diga, Jorge. Você falou da laranja mecânica, Holanda, de 74. Novo Iguaçu é laranja. Porque Novo Iguaçu é a terra da laranja. Está até no escudo do time. Se você ver, tem um símbolo lá. Tem uma laranja. Um caule lá da laranja. Uma folhinha. Por isso também da cor laranja forte aí. E ali onde está o CT era um grande laranjal, né? Como muitos que ali existiam. E até algumas laranjeiras foram preservadas. E jogador de futebol não gosta de uma laranjinha, né? É que as laranjas já devidamente descascaram. Tem ainda, João? Acho que tem, né? Tem. Até hoje tem, né? Aquilo ali é uma tradição que não vai morrer nunca. É, há grandes histórias, né? De gente que botou pozinho mágico nas laranjas dos adversários. E por aí, né? E tem a famosa expressão para jogador marrento que nunca jogou nada. O outro fala assim, chupou laranja com quem para ter essa marra? É isso mesmo. Está jogando o time do Flamengo Wellington. Já, já a participação dos nossos internautas. Mandando mensagens, mandando seus vídeos e participando conosco. Está aí o Vander. Se movimenta o David pelo meio. Na esquerda, Renato. Aí o Renato abriu. Tentou a jogada. Boa bola para o Ronaldinho. Caiu, já vai marcar a falta sobre o Ronaldinho. A marcação em cima do Amaral, você está vendo, olha. O Amaral acaba pisando o pé esquerdo do Ronaldinho. O Ronaldinho abriu os braços e o Juiz estava lá em cima. Bem pertinho, viu? E marcou a falta. Já vai se aproximando a falta. Talvez seja mais frontal. Para o Ronaldinho, que é realmente um especialista nesse tipo de cobrança de falta. Mas aí é mais para o Renato Abreu, né? Muito longe, né? Apesar que... Sabe como é que é, né? Os caras não têm distância. Você vê que o Renato, acho que numa deferência, deixou por conta do Ronaldinho a 30 metros. Olha o Ronaldinho. Recebeu, tentou o chute e a bola volta nele. Não adianta para o Renato. O Renato gira, tentou o cruzamento, foi bem na jogada ao Foca. E fez o bloqueio correto na tentativa do Renato. Bola para o Flamengo do lado esquerdo. Já passamos de 33 minutos de bola rolando no primeiro tempo. O Ronaldinho devolvendo para o Renato. De novo no Ronaldinho. Expectativa não. E o Juiz está marcando o impedimento do Ronaldinho. Internautas que navegam pela grande rede, participam das nossas transmissões. E que também se fantasiam de Ronaldinho, que estava mesmo impedido, conforme você está vendo aí. Vamos à mensagem de hoje. Alegria, alegria. Júlio, qual a melhor formação para que o R10 volte jogar o seu melhor futebol? Maestro, leva aí. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Marcelo e Breno. E vitória no Espírito Santo. Valeu pela participação. Ronaldinho que tem uma relação com o samba. É lá de Vila Velha no Espírito Santo. Valeu pela participação. Daqui a pouco eu falo dessa história do samba do Ronaldinho. Que ele realmente é um apaixonado por causa da mãe dele. Aprendeu com a dona Miguelina a ser apaixonado pelo samba. Olha o Ronaldinho se enroscando todo o abuso. Está dizendo que não houve nada. Sai jogando o time do Nova Iguaçu com o Leonardo. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo na noite de quarta-feira. E eu diria que é a primeira super quarta do ano. E a bolinha significa que tem gol na Libertadores. A apreensão nas torcidas de Grêmio e de Corinthians. Alfaro faz 1x0 para o Liverpool. Jogo no Estádio Olímpico. Foi 2x2 o placar do jogo de ida. O Grêmio se empatar 1x1 se classifica. Mas é péssimo começar perdendo do Liverpool. De repente os caras botam aquela retranca. O goleiro defende tudo. O bola bate na trave. Jamais um time brasileiro foi eliminado dessa fase que antecede a fase de grupos da Libertadores. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, maior e melhor cobertura em todo o Brasil. Se mandando o Nova Iguaçu com o Cortes. Ele se movimenta, toca para o William Barbil. Léo Moura fez o corte. Bola volta com o camisão Ito Alexi Faria. Tentou para o Maicon. David Braz pressionou. O Williams. Maicon ganhou. E a bola espirra. Vai sobrando com o Maldonado. Maldonado tentou o Ronaldinho. A bola volta no Renato Abreu. O Ronaldinho vai na esquerda. Renato Abreu tentou. Passa para o Ronaldinho. Foi muito bem o Foca. Cortando de cabeça. Bola volta no Renato. Renato para o Wellington. Olha, nesse jogo entre Grêmio e Liverpool, daqui a pouco no show do intervalo, a gente vai mostrar para você. Parece que pinta um candidato a inacreditável de ouro. Essa é a informação que eu estou recebendo. A abertura do Inacreditável Futebol Clube vai ter essa abertura, né, Luiz? Com esse gol. O Inacreditável Futebol Clube que deixa ainda mais descontraído, prazeroso, vai sacar do nosso Globo Esporte todos os dias, 15 para uma, pelo horário de Brasília. E o Luxemburgo está arrumando de ser expulso. Já, já eu explico. Leonardo Moura. Vem pela diagonal. Thiago Neves. Recebeu. Tentou. Pro David. Buscar por o Léo Moura. E chegou, foi o Alex. Opa! Aí levou com a mão. Talvez com o antebraço. Mas ele está dizendo que não. Foi com a clavícula. Aí o Juiz vai mostrar o cartão amarelo por esse toque. O Amaral está punido. E a gente vai... Saber o que ele fez. Vamos ver? Renato Marcila, como é que você interpreta? Não foi toque. Naquela altura ali. É clavícula mesmo? É clavícula. É... Pra mim foi clavícula mesmo. A bola quando bate no braço, ela amortece. Quando bate numa parte mais firme do corpo, como no caso da clavícula, ela espirra. Foi o que aconteceu. Quer dizer, não... Marcou um toque que não houve. Ainda levou um cartão amarelo. E a bolinha pintou aí na tela da Globo. Tem gol acontecendo aí na Libertadores. Aqui a pouquinho, depois da cobrança da falta, vamos saber onde tem rede balançando. O Ronaldinho está concentrado. Agora a falta é bem frontal. O Renato Abreu também está por ali. Ronaldinho que bate muito. Fez tantos gols importantes de falta ao longo da vida. O goleiro Diogo orientou a barreira que protege o canto direito dele. A expectativa é enorme. Nesta noite de estreia, Ronaldinho. Espalma, Diogo. Diogo ficou reclamando de algum problema com o campo de visão dele, né? Mas a defesa foi bonita, com estilo. Ronaldinho já vai para a cobrança do escanteio. Aí o Ronaldinho, ele vai para a bola, fez o levantamento. O Juiz vai marcar tiro de meta. Entendeu que não houve nenhum desvio, não. Apenas o tiro de meta. O gol na Libertadores. O personagem do inacreditável Diouro faz o gol de empate para o Grêmio. Um para o Grêmio, André Lima. Um para o Liverpool. Esse resultado classifica o time brasileiro. O Globo a gente se vê por aqui. Casas Bahia. Dedicação total é ter atendimento. Aí você vê o trabalho do Alex Faria. Na direita, foca. Tentou o chute sobre o gol. Está reclamando que houve um desvio no Renato Abreu. Entretanto, a assistente Lillian. Entendeu que não. Marcou apenas o tiro de meta. Daqui a pouco, no show do intervalo. Olha só a família. A família do Ronaldinho. Está ali o Assis, o irmão dele em pé. Empresário dele, né? Dona Miguelina. Ali, de preto, Dona Miguelina. Dona Miguelina apaixonada pelo samba. E adora os sambas de enredo. Ela é fã do Dominguinhos do Estácio, que hoje é intérprete da Imperatriz. Do nosso neguinho da Beija-Flor. Então está no sangue da família. Aí o Ronaldinho cresceu ouvindo o samba. Dona Miguelina. É isso mesmo. Chegou no finzinho do dia e está aqui prestigiando a estreia do filho. Tiago Neves. Recebeu o Renato. Trabalhou pelo meio com o Williams. Williams mais atrás no David Brás. Wellington. Wellington tentou o levantamento para o David. Foi muito forte, mas o goleiro Diogo preferiu defender em vez de deixar a bola sair pela linha do fundo. Está um pouco no show do intervalo. Tudo da Libertadores. Por enquanto, o Corinthians vai empatando 0x0. Essa decisão de vaga vai indo para os pênaltis. O Corinthians, qualquer empate com gols classifica o Corinthians. Empatou em casa, é verdade. Mas o 0x0 dos resultados ruins em casa é aquele que é razoável, digamos assim. Vai sair jogando o Maldonado. O Chul não sei dizer alguma coisa. Eu ia dizer exatamente a dificuldade que a gente viu na saída de bola do Flamengo. Por quê? O Ronaldinho se adianta. O Tiago Neves se adianta. Então, essa função fica para o Maldonado e para o Williams. Eles não têm muito essa característica. Você vê que, de vez em quando, tem saído um zagueiro para tentar suprir exatamente a falta de um jogador para essa função. Precisa que um dos dois recue um pouco para poder fazer a armação da jogada. O Vander, o Tiago Neves, de novo no Vander. Aí o Renato. O David se movimenta pelo meio. O Vander se apresenta ali pertinho. O Vander toca na direita. Leonardo Moura protege. Vai para cima da marcação do Cortez. No fundo, cruzamento para o David. O zagueiro Leonardo estava ali marcando o Ronaldo na frente. Está com a jogada, em tese, sob controle. Mas o atacante está sempre na expectativa de conseguir a antecipação. E o Leonardo, de esquerda, botou essa bola para escanteia. Ela passa entre as pernas do Alex, o outro zagueiro. Escanteia o Flamengo. O Ronaldinho na cobrança. Ele fez o levantamento fechadinho. Mas saiu outra vez o Naviguaçu na velocidade. Olha, o William Barbo está lá pelo centro. O Mossoró tentou um toque atrás. Acabou desarmado. Adivinha por quem? Pelo Williams. Globo, a gente se vê por aqui. Coca-Cola. Abra um verão inesquecível. Trabalho do Foca mais atrás buscando o Amaral. Aí o Marquinhos. Alex. Aí o zagueiro. Em curtiva de meia. Aí o Alex faz o giro. Ganhou bem a jogada do Vander. Tocou na esquerda para o Cortes. Cortes mais atrás do Marquinhos. Mas o Marquinhos volta, se apresenta mesmo para chamar o jogo. Que era a bola, né? E para ficar de frente para o seu time. Passa em profundidade para o Maicon. Alex Faria está na boca do gol. Ele tenta chegar até a linha de fundo. Tentou o corte. Deu o bote certinho. E fez o corte para sair jogando o David Braz. Léo Moura. Vander. Tentou fazer o giro. Caiu. Justa marcando a falta. Amorece o time do Flamengo. Acho que vai ter cartão para o Alex. O zagueiro, olha. Está explicado, né, Marcinho? Totalmente. Bola nem pensar na disputa do lance, né? Foi só no corpo do atacante do Flamengo. Agarrou, puxou, derrubou. E o cartão foi bem aplicado. Portão. Portanto, cartão para o Alex, né? O número 4. O 8 é o Alex Faria. Maldonado. Renato. Cruzamento. Diogo, tranquilo. Foi lá para fazer a defesa. O Eric, o que tanto o Vanderlei reclama aí, amigo? Ele está irritado aqui porque tinha uma pessoa aqui que era da federação, segundo ele, era da federação, mas que não está no jogo, não está com o crachá da federação e que ele está falando para o quarto hábito para tirar o Vanderlei dali. Daí o Vanderlei, olha, por uns bons 10 minutos ele esqueceu do jogo completamente. Ele está muito irritado até com o quarto hábito. Já disse, eu posso falar com você, sim, eu posso falar com você. Foi até aquilo que eu disse até há pouco, que ele estava arrumando de ser expulso. Porque com a comunicação eu vi que o quarto hábito já estava avisando ao árbitro. Ele esqueceu do jogo. Ele ficou muito irritado com essa pessoa que eu não consegui identificar e que já não está mais por aqui também. Thiago Neves para o Léo Moura. O Vanderlei que durante o campeonato estadual, pelo menos nesse começo, aboliu o Terno e Gravata. Ronaldinho. Aí o Ronaldinho vai levando, trazendo pelo meio. Tentou a bola para o David. Chegou bem ali o Leonardo. Se antecipando ao David e tocando essa bola para a lateral. Detalhe, não tem que ter ninguém sem autorização, sem o crachá, sem estar devidamente identificado. O interesse da federação não é. Muito menos ficar tanto se sopa o quarto hábito. Vander dominou pela direita, trabalhou para o pé direito. Vander experimentou o jogo sobre o gol. Daqui a pouco o nosso show do intervalo. O Libertadores. Gols do Campeonato Carioca. O Loco Abreu fez mais um. O Loco Abreu e Fred com cinco gols são os atireiros do campeonato. Diga, Eric. Não, porque no intervalo normalmente a gente entrevista o astro da festa, a estrela principal, que seria o Ronaldinho. Mas há uma instrução aqui de que o Ronaldinho não vai falar nesse intervalo. Então já até comunicando ao pessoal que está em casa, esperando uma palavra do Ronaldinho, ele pediu para só falar no fim da partida. A gente vai, eu vou até tentar aqui, mas acho que ele não vai falar nesse meio tempo aqui. É, a federação tentou e realmente parece que vai funcionando, né, uma organização, tanto na chegada do ônibus que nós mostramos, como também aqui há uma proteção com os engradadozinhos ali para formar um corredor mesmo na direção do túnel que dá acesso aos vestiários. As grades mesmo. Acho que está funcionando porque, afinal, o Ronaldinho chama a atenção da imprensa do mundo inteiro. São grades ali colocadas, formando um corredor. Aí você vê o Renato trabalhando com o Ronaldinho. Ele brigou pela bola, ela espirra, sobra no Renato, tentou agendar no peito para o Ronaldo. Aí sai a jogada do tipo do Nava Iguaçu. Velocidade mais de uma vez para o Michael. O Wellington. Atrás para o Felipe. 45 minutos vai terminar o primeiro tempo. Foca. Tiago Neves. Ronaldinho dominou, a bola escapou. Ele se desculpou ali com o zadeiro Leonardo. Depois da escapada, eles foram para a divisão. Agora o Marquinhos ia chutar para o gol. O Michael chegou, tirou o doce da boca da criança. Bola em profundidade, vai lá para brigar por ela o Michael. Chegou bem o David Brás. Vai estar jogando ali do lado esquerdo. No momento em que habita Wagner do Nascimento Magalhães. Está encerrado o primeiro tempo no Engenhão. De zero para o Flamengo, zero para o Nova Iguaçu. O Flamengo vai se mantendo na liderança. Vai chegando a 13 pontos. Ronaldo, como é que foi esse primeiro jogo aí? Está difícil, eles marcam bem. Estão bem fechadinhos. Eu procuro ficar mais com a bola para cansar eles. Muita emoção aí quando você entrou em campo. Demais, maravilhoso. Volta para o segundo tempo? Depende do professor. Está aí, conseguimos. Jorge. Aqui ao lado do Alex Faria. Contra-ataque ali, vocês quase começam estragando a festa do Ronaldinho. O que faltou para o Nova Iguaçu sair na frente? A gente vem com esse duto, sair em velocidade. Tive a felicidade de fazer o gol, acabei errando, mas continuar tentando que vai sair naturalmente. E jogar contra o Ronaldinho, como é que está aí? É bom, pô. Melhor do mundo. Está aí o fã, Alex Faria. É, foi uma grande chance essa desperdiçada pelo Nova Iguaçu. Está saindo aí o goleiro Felipe. E nós estamos aqui no nosso show do intervalo. Torcida do Flamengo que lota as dependências do Engenhão numa noite de verão aqui no Rio de Janeiro. Bom, paixão de torcedor. A gente vai recapitular a história para você. Como é que será que está a Glorinha, o Brunega apaixonada, que quer se livrar de, digamos, um compromisso meio chato no fim de semana com o Maridão. Paixão de torcedor. Para você curtir. A Glorinha disse que só topa na roubada na casa da tia avó do maridão se o Flamengo decepcionar. Será que o Ronaldinho vai ajudar a gata a escapar dessa? Dali, 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 ô, vamos melhorar, Mengão. Como assim, mulher? Como assim, tá louca? Eu pensei nem a gostar de futebol, pô. Você detestava, tá? Você me encheu tanto o saco para ver futebol com você. Agora o Ronaldinho chegou, eu estou achando o máximo. É por isso que você não quer ir na casa da minha tia avó. Olha só, vai estar a família toda lá. Peraí, por que você interessou no Ronaldinho, hein? Te mostro, vai. Tenta me convencer aí na casa da sua tia avó. Ok, primeiro que ela adora você. Se me adorasse, não confundiria o meu nome com a sua ex. Olha o que ele fez, olha o que ele fez. Ela está velhinha, tá? Se contar que ela vai fazer aquela feijada que você adora. Você não disse que eu estava gorda, que eu precisava voltar para a academia, Dudu? Olha o que ele fez, olha o que ele fez. Eu não me lembro de ter falado gordinha, nem gorda, nem nada do gênero. Mas, é, ela vai, é, meus sobrinhos vão estar lá. E você adora criança. Aqueles que te levam para jogar videogame, eu fico sozinha, largada do lado da minha sogra? Olha o que ele fez, olha o que ele fez. Ô, nós craques somos parecidos. Desculpa, desculpa. Tudo bem, tudo bem. Mas se o Flamengo perder, você vai. Rô. Não perde, Mingão, não perde. Vai, Ronaldinho! Ronaldinho Gaúcho! Paixão de torcedor. Vamos continuar acompanhando. Está marcando em cima o Dodô, né? Florinha está ali, esperta. Tentando encontrar um jeito de domingo ficar grudadinha no jogo do Mingão. Daqui a pouco nós voltamos com muito mais na sequência do nosso show do intervalo. Tem um inacreditável de ouro daqui a pouco no show do intervalo. Globo, a gente se vê por aqui. O Vander vai ficar um pouquinho mais atrás, como o Júnior observou. A recomposição está muito lenta, até porque o Ronaldo e o Thiago Neves ainda não estão na plenitude da forma. Então o Vander fica um pouquinho mais por trás e o Ronaldo e o Thiago seguem com aquela mesma liberdade. E a equipe é a mesma. O Nova Iguaçu também não mudou. O técnico Josué vai esperar a mudança do Flamengo para mexer na equipe. Viu, Luiz? O time jogando bem como tal, o Nova Iguaçu não é para mexer mesmo, não. Autoriza Wagner Magalhães. Bola rolando. Está valendo o segundo tempo no Engenhão. Pelo Campeonato Carioca. Quinta rodada da Taça Guanabara, que é o primeiro turno. Flamengo e Nova Iguaçu. Do 0 a 0 o empate vai dando o Flamengo à liderança, mas empatada é número de pontos com o Rezende, que hoje venceu o Boa Vista, que tem 10 pontos. E por sinal, Boa Vista e Flamengo é o jogo da rodada do fim de semana, domingo, lá em Macaé, no Moacirzão. Jogo de dois times postulantes à classificação. Aí Renato. Vai tentar chegar até a linha de fundo o Renato. Protegeu, tentou um toque mais atrás. Acabou, na verdade, chutando mesmo contra o corpo do Foca. Lateral cobrado para o Ronaldinho. O Ronaldinho domina do lado esquerdo. Arruma o escanteio que favorece o time do Flamengo. É o terceiro escanteio para o Flamengo no jogo. Nova Iguaçu teve dois. Com os primeiros movimentos do segundo tempo, o Ronaldinho vai para a cobrança do escanteio. Olha a parada com ele. David Brás na primeira trave. O Ines também vai. Levantamento. Subiu o Marquinhos para tirar essa bola. Que volta com o Vander. Que joga com o Renato. Ronaldinho. Tentou a bola em profundidade para o Renato. Chegou, mas não. Deu tempo de alcançar a bola dentro do campo. Apenas o tiro de meta para o Nova Iguaçu. E hoje, logo depois do futebol, tem o placar da rodada. E na sequência, as notícias do Jornal da Globo. E depois do Jornal da Globo, muita ação nos momentos finais da série 24 horas. Cortes. Marquinhos. Camisa 100. Primeiro jogador. E único, né? A atingir esta marca com a camisa do Nova Iguaçu. 100 jogos. Cortes. De novo no Marquinhos. Ganhou do Thiago Neves. Perdão. Desmacou a falta. Acho que vai punir o Thiago Neves, né? É um antejogo meio clássico esse, né, Marcelo? Ele foi imprudente, né? Na disputa da bola. Perdeu o tempo da jogada e foi duro demais. Olha ali. Nas pernas do atacante do Nova Iguaçu. Bem aplicado o cartão. Amaral. Virou mal o jogo. Vander dominou mal. Bola sobra na direita com o Felipe Foca. Aí o Mossoró. O Mossoró tentou trabalhar do lado direito. Tocou no Foca. A devolução não foi legal. A bola vai saindo em lateral, que favorece o time do Flamengo. Esse é apenas o terceiro confronto entre Flamengo e Nova Iguaçu ao longo da história, né? Uma vitória para cada um dos dois. Em 2007, o Flamengo último confronto. O Flamengo venceu o jogo por 2 a 1. Pois o Nova Iguaçu foi rebaixado. E ano passado, enfim, como vice-campeão da segundona, a Cabo Freitas foi a campeã. Os dois voltaram para a elite do futebol carioca. Ronaldinho cobrando o lateral. Renato, David Brás. O Ronaldinho já jogou uma vez aqui no Engenhão, viu, Luiz? Foi pelo Brasil contra a Bolívia, eliminatórias, para a última Copa do Mundo. Foi um jogo ruim da seleção brasileira. Chato mesmo. 0 a 0, né? 0 a 0, exatamente. Essa é a segunda vez que o Ronaldinho está tendo a oportunidade de jogar aqui. Aí o David Brás. O Wellington. São os primeiros movimentos do segundo tempo no Engenhão. teve uma melhora acentuada do gramado do ano passado para esse ano, mas tem uma sequência implacável de jogos agora, né? Afinal, com o Maracanã sendo reconstruído para a Copa do Mundo, é o grande palco do futebol carioca no momento. E será para sempre um grande palco em Engenhão, né? O Estádio Olímpico João Avelã será palco do atletismo nas Olimpíadas de 2016. Na Rio 2016. Aí vai dominando o Maldonado. David Brás. O time do Nova Iguaçu volta, se recompõe. O David tocou no Williams. O Williams tentou para o Ronaldinho. O Foca deu um toque, quase que ele deu uma meia lua no Ronaldinho, né? Lateral para o Flamengo. Ronaldinho protege do lado esquerdo. Trouxe bem pela meia o Ronaldinho, tentou o passe para o David. E chegou um pouquinho atrasado o David. Perna curta. Se tiver perna longa, ele chegava na bola. Alguns centímetros a mais. Se fosse o louco, abriu, né? É, aí tem alguns centímetros a mais, mas passou muito pertinho mesmo. Williams. Bola não passou. Volta no Williams. Maldonado. Na esquerda, Renato Abreu. Comecinho do segundo tempo para você. Flamengo vai tendo mais poste de bola. 60% do tempo efetivo do jogo. A bola está nos pés dos jogadores do Flamengo. Williams. Trabalha na direita para o Léo Moura. Não dominou. E o lateral favorece o time do Nova Iguaçu. Amanhã, depois do Big Brother Brasil, estreia a nova temporada de Aline. Libertadores continua 0x0. E o Ronaldinho, né? O capitão do Flamengo a partir de hoje. Amaral. Amaral. na ponta do pé e dá aquela torcida. Vira mesmo, né? E o Flamengo termina tendo uma torção. Exatamente isso. Foi o movimento que o Léo Moura fez com a mão. Mostrando. É, acontece muito mais comumente com os dedos, né? A bola chega, brincando em casa e tal. Vira o dedo para trás. E às vezes lucha, né? E o David ficou sentindo dores ali, mas ele já se levantou. E vai seguindo o jogo o David Brás. Tiago Neves. Você vê que agora tem voltado. Ou o Tiago ou o Vander para tentar exatamente começar a organização da jogada. Para não deixar o zagueiro fazer essa função. Vander. Ronaldinho. Domina o Ronaldinho. Isso está marcando falta sobre ele. Ronaldinho tem pressa. Tocou no Vander. Vander domina. Ronaldinho passa na esquerda. Vander vai levando. Tiago Neves. Williams. Mas o time do Nova Iguaçu marca muito. E não é só uma questão de força física, não. O time que se posiciona muito bem. O Júnior já destacou isso. David. Aí vem o zagueiro agora. Levando. Tentou para o Ronaldinho. Na esquerda quem recebe é o Renato. Renato levanta para o Ronaldinho. Leonardo vai de cabeça. É lateral que favorece o Flamengo. Novo Iguaçu que venceu o Vasco e o América. Empatou com o Americano e volta redonda. Portanto não perdeu no campeonato. Leonardo Moura. David. Recebe. Passou o Leal Moura. E o Cortes acompanhou certinho. Aí o jogando para o Novo Iguaçu. Mossoró. Marquinhos. Aí o Marquinhos. O capitão do time. Camisa sem as costas. Tentou para o Mossoró. Mossoró para o Michael. O Wellington. Bola volta de novo no Marquinhos. Olha o Marquinhos. Deu um chapéu no Williams. É que no kick da bola ela pegou um efeito e voltou. Por isso que ele não conseguiu completar direito. O Williams ficou desesperado. Seu como louco atrás dele. Do tipo chapéu aqui não. Levantamento na esquerda. Aí o William Barber. Vai o Leal Moura. Toca de cabeça. É escanteio para o Novo Iguaçu. É. Não é legal tomar um chapéu. Mas faz parte do jogo. E o lance agora há pouco do Ronaldinho. Olha só. Tocou na frente. Olha o Williams. Vai dar uma arrancada atrás do Marquinhos. Mas a bola quicou. Veja que ela pega um efeito contrário. E o Williams conseguiu chegar. Vai lá o Marquinhos para fazer a cobrança do escanteio. O William Barber vem na bola curtinha. O Marquinhos desistiu. Ele percebeu que o Leal Moura estava muito próximo do lance. Alex e Leonardo. Os dois zagueiros estão lá no interior da grande área. Levantamento. O Felipe tirou dali. Olha voltou no William Barber. Ele espanou o taco literalmente. Essa bola talvez não saia. Porque ela vai ganhar efeito contrário. Mas acabou tendo força o suficiente para sair. Globo. A gente se vê por aqui. Novo Crossfox. Ou mais selvagem dos compactos. Thiago Neves. Vander. Thiago Neves se movimentou pelo meio. Passou o Renato Abreu lá na ponta esquerda. O Ronaldinho vinha um pouco mais para a meia. Aí o Thiago Neves dominando. Toca mais atrás. Wellington. Aí o David Brás. A bola quicou. Escapou um pouquinho. O David ajeitou. Pediu desculpas para o Leal Moura. A torcida queria que ele tocasse. Deu para o seu vir em casa. Ele foi apupado pela torcida. Thiago Neves. Ronaldinho. Dominou. Levantou para o David. Foi bem o Diogo. Escapou. Mas a bola ficou com o zagueiro Leonardo. Já passamos de 10 minutos de bola rolando no segundo tempo. Williams. Antecipação. Ganhou. Thiago Neves. Tocou no Williams. Williams domina. Vai tentar de esquerda o Williams. Aí o Alex tirando. Bola volta no Renato. Toca no Vander. Vander vira o jogo na direita para o Leal Moura. Leal Moura protege. Domina. Vai para cima do Cortez. Aí o Leal Moura. Balança o corpo. Vai para o fundo. Cruzamento foi direto para o Diogo. Foi no segundo andar e fez a defesa. E assim que a bola parar de rolar, entra em campo o placar da rodada. Os principais lances. Campeonatos estaduais. Taça Libertadores. O Grêmio vai se classificando. Vai empatando 1 a 1 com o Liverpool. Jogo em Porto Alegre. Corinthians vai levando a decisão para os pênaltis. Vai empatando em 0 a 0. Lá contra o Tolima. Jogo lá na Colômbia. Imbiguá. Que é a terra do Tolima. É a capital inclusive do estado de Tolima. Não tem altitude não. A gente está revendo a falta do Maldonado. Cartão bem aplicado. Leonardo. Aí vira o jogo do lado esquerdo para o Alex. Trabalhou pelo meio. Mossoró. Toca na esquerda. William Barbe. Traz pelo meio. Ajeitou para o Marquinhos. Marquinhos empurrou. Boa bola para o Maicon. Maicon caiu. Just marcou. É falta para o Nova Iguaçu. Posição frontal. Nova Iguaçu tem o Marquinhos. Inclusive hoje olha o toque dele entre as pernas. E depois a falta cometida sobre o Maicon. E houve a falta. O Elton atropelou mesmo o Maicon. Como está destacando o Marcília. Braço direito nas costas do atacante do Nova Iguaçu. O Alck reclamar. Bottinelli e Vanderlei já já no Flamengo. Vanderlei centroavante. Homem de área. Bottinelli meio campo. Vanderlei o grandão. Bottinelli o baixinho. E é falta para o Nova Iguaçu. É ótima para o Nova Iguaçu. O goleiro Felipe orientou a barreira para proteger o canto esquerdo dele. A falta é frontal. Talvez para dificultar para um jogador que bate de pé direito mesmo. Para a barreira não ficar favorável ao chute com a parte interna do pé. E o Marquinhos vai para a cobrança. Bate muito bem. Marquinhos para a bola. Autorizado. Bateu o Marquinhos. Jogou no chão. A bola bateu na barreira. Aí ele toca na direita buscando foca. Tenta chegar até a linha de fundo. Fez o cruzamento. O desvio foi do Maicon. A bola vai diretamente pela linha de fundo. Globo. A gente se vê por aqui. E conta Itaú. Venha fazer parte do Mundo I. Daqui a pouco, Bottinelli e Vanderlei. Quem que vai sair do... Eu imagino que o David para o Vanderlei. Um meia, né, Júnior? Provavelmente ele é um destro. Saem... Quer acertar, Júnior? Não, não, não. Essa é essa. David e Vander. David vai na velocidade, mas o Diogo saiu lá para fazer a defesa. Portanto, saiu o David. Saiu o Vander. E entra o Bottinelli no meio. Vai ficar mais ou menos o mesmo. Olha a bolinha, Júnior. Tem bolinha, Libertadores. E o Grêmio fica mais tranquilo. Ou de Vinícius Pacheco. O cinto da torcida rubro-negra. Grêmio 2x1 sobre o Liverpool. Logo mais no placar da rodada. Os gols da Libertadores. Situação que está classificando. Claro, o Grêmio empatou o primeiro jogo em 2x2. Mas um outro 2x2 levaria a disputa da vaga para os pênaltis. Lá no Estádio Olímpico em Porto Alegre. É, tem uma vai aí para o David. E o Vander saindo. Aí o Vanderlei, número 33. Fez dois gols no jogo contra o americano. Ano passado, esteve no Prudente. Fez sete gols no Brasileiro pelo Prudente. E o Bottinelli com a 18. E vem com a branca do escanteio. Para o Nava Iguaçu. Aí vai sobrar Bottinelli. Foi na dividida. Aí ele ganhou. Já tentou para o Ronaldinho. Ronaldinho. Brigou. Mas o Foca conseguiu fazer o recuo lá para o goleiro Diogo. O Bottinelli que jogou aquele amistoso jogo treino contra o América Menino lá em Londrina. Fez até um belíssimo gol de falta. É o outro que bate muito bem na bola. E na segunda-feira houve um jogo treino contra a equipe Júnior. Campeão da Copa São Paulo. Os reservas. Jogadores que atuaram um pouco contra o Vasco. E ele foi disparado. O melhor jogador em campo. Muito solto. Fez um golaço. Se entendeu bem com o Ronaldo. Fizeram algumas tabelas. É, ele é argentino, né? Estava recentemente jogando na Universidade Católica do Chile. E teve um vai e vem com o futebol mexicano. E foi o Fabiano. Que é casado com uma das filhas do Vanderlei Luxemburgo. Jogador, inclusive, da seleção brasileira. Que indicou o Bottinelli. Indossou, indossou. Indossou, pronto. Indossou. Muito obrigado, Eric. Ficou mais correto mesmo. Aliás, agora ficou correto. Aí o Bottinelli. Vanderlei. Domina o Vanderlei. Vai para cima da marcação. Anderlei de esquerda. E mexeu com a galera, Júnior. É, ele entra com confiança, Luiz. Eu vi uma filmagem com o Eric que estava fazendo o treinamento. Que ele fez um gol com o passo do Ronaldinho. Ele está vibrando com o gol até no treinamento. Quer dizer, está querendo muito. Quer dizer, e a torcida está respondendo com isso. Vai ganhando mais confiança aí no jogador. Ano passado, em 12 jogos contra os times pequenos. O Flamengo venceu 11 e empatou 1. Um 3x3 contra o Olaria no Maracanã. Aí o Williams. 16 minutos de bola rolando no segundo tempo. Segue 0x0. O Iguaçu diminuiu um pouquinho a supremacia de posto de bola do Flamengo. 2%. Já é um sintoma. Agora 58 a 42. William Barbil. Tentou o passe. Chegou o Williams. Chutou a bola, bateu no William Barbil. Menino de 17 anos brigou pela bola. Dominou. Tocou pelo meio. Amaral adiantou. A bola vai ficar. Tiago Neves na marcação. Tem um jogador do Novo Iguaçu caído. O Cortes vai jogar a bola. Não. Ou vai? Não, prefiro tocar no William Barbil. Para que um colega seja atendido. Agora sim a bola será atirada para fora. E a gente está vendo que vai mostrar o cartão amarelo. O Mossoró está caído. Se contorcendo. E o Wellington vai ser punido com o cartão. Pela falta que ele fez. Sobre o jogador do Novo Iguaçu. Corretamente o Wagner Nascimento Magalhães deu a lei da vantagem. E na primeira paralisação mostra o cartão para o jogador. Olha a entrada que ele deu. É, ele pegou o Mossoró por trás mesmo, né? E aí falta por trás. Mas normalmente é falta de cartão amarelo. Ele está dizendo ali. Ele está dizendo ali do tipo. Foi a primeira. Enfim. Ele fez um gesto ali com o dedo indicador. É, mas isso não quer dizer nada, né? É, e foi mesmo. É a primeira falta que ele cometeu. É a primeira, mas e aí? A primeira o cara agride e tem que ser expulso. Não foi uma agressão. Isso foi uma falta forte, né? A primeira e daí? O Mossoró está pedindo para voltar, mas é que a bola está bem ali, próxima daquela linha lateral. Então, tem que esperar um pouquinho, né? Agora sim, vai ser autorizado. Ele e o Barbi, que também acabou saindo de campo e teve que esperar um pouquinho para voltar. Lateral favorecendo o Nova Iguaçu lá pelo lado esquerdo do sistema defensivo. Agora eu não entendi o zagueiro do Nova Iguaçu. Ele estava com a bola dominada. Ele vai dar a possibilidade ao time do Flamengo pressionar, entendeu? Uma jogada que ele tinha ela perfeitamente dominada. Bastaria entregar para o goleiro e ia sair jogando. Agora o que acontece? Olha só. Está todo sob pressão na batida do lateral. E o Williams ficou com a bola. Léo Moura, Marquinhos. Marquinhos faz a falta. A dividida foi no alto, mas foi forte. O juiz está parando o jogo e marcando. É falta que favorece o Flamengo. Flamengo que joga, portanto, contra o Boa Vista no próximo domingo. Jogo em Macaé, no Moacirzão. Estádio Novinho, em Folha. Em Macaé, a pouco mais de 200 quilômetros aqui do Rio. Estádio Novinho, capacidade para 12 mil pessoas. Gramado impecável, domingo, 5 da tarde. E a Globo vai mostrar ao vivo. Aí o Thiago Neves fez o levantamento. Lá na esquerda. O Elton foi. O Elton subiu, tentou alcançar, não alcançou. O David ficou sozinho nessa saída de contra-ataque. Mas a jogada não fluiu. E agora sim ela foi. Lá pela direita. Foca tentou o drible. Trouxe. Pelo meio. Mossoró ficou pedindo. Mas ali pela meia lua da grandeada o Alex Faria. Mas o passe saiu errado. Contra-ataque do Flamengo. E o passe do Bottinelli foi forte demais para o Ronaldinho. A bola acho que era no Vanderlei, né? Era de Vanderlei. Tudo bem, era um passe de três dedos. Mas ele tinha muito mais espaço. E ia deixar o companheiro numa situação muito melhor. Amanhã, depois de insensato coração, uma nova prova do líder vai agitar o Big Brother Brasil. Recuperação aí do David. Wellington. Já passamos de 19h50. Já, já estaremos a critério do árbitro. Para a parada técnica desse segundo tempo. Thiago Neves. E vai marcar falta sobre o Thiago Neves. Ele e o Marquinhos ali se desculpem. E o juiz, nesse momento, então, apita aos 20 minutos e 7 segundos. A parada técnica no segundo tempo aqui no Engenhão. Chegue 0 a 0. Um pouco mais cedo o Botafogo enfrentou o Bangu em volta redonda. O jogo terminou empatado em 1 a 1. O Goleiro Jefferson defendeu o pênalti. O jogador se hidratando. Refrescando um pouquinho. Faz uma noite forte, calor no Rio. Aí o Josué com uma plancheta lá. Joel Santana. Anotando e lendo anotações para conversar com os jogadores do Nova Iguaçu. Isso é favorável a uma parada, não só para o descanso que isso é indiscutível, né, Ju? Mas para o contato do técnico com os jogadores? Eu acho que seria uma medida, Luiz, que poderia ser adotada sempre, entendeu? Eu acho que ali o treinador tem a possibilidade exatamente de poder dar uma arrumada em alguma coisa, né? E durante o jogo, muitas vezes, essa comunicação fica difícil. Além do fato, como você já disse, olha a bolinha aí na Libertadores. Do fato de ter um calor absurdo durante esse período. E o Tolima faz 1 a 0 sobre o Corinthians. Deportes, Tolima a 1, Corinthians a 0. Aliás, vamos acompanhar o gol? Gol marcado pelo Tolima com o Santoya. Recebeu e bateu com categoria. Jogadores do Corinthians reclamaram de impedimento. É muito de voo. Ano passado, o Tolima perdeu uma partida no seu estádio, né? E o futebol colombiano tem bons times. Corinthians agora, bom, o Corinthians está por um gol, né? Se empatar, o Corinthians se classifica. Em função do 0 a 0 do jogo do Pacaembu, o gol fora de casa, aí ficaria tudo empatado, né? O gol fora de casa seria o critério de desempate. E a nossa equipe já acompanhou o gol pela câmera de impedimento. E eu recebo aqui a informação que não estava em posição de impedimento. Gol do Tolima. Olha só que sinuca que se encontra o Corinthians, hein? Roberto Carlos não está jogando hoje, teve um problema muscular na perna direita. Aquele que jogou, foi o que mais jogou ano passado, né? E o Corinthians agora está aí por alguns minutos, né? 20, 25 minutos, para tentar o gol salvador. Senão o sonho da Libertadores, de novo, vai ficar pelo caminho. E mais, né? Sequer a fase de grupos, jamais o time brasileiro deixou de se classificar para a fase de grupos. Thiago Neves. Thiago Neves, ele pega forte. Caiu meio sem jeito o chute. Aí está jogando o Nova Iguaçu. Leal Moura. Thiago Neves. Wellington. Williams. Aí trocando passas o time do Flamengo. Antecipação foi do Leonardo. A bola fica com o David Brás. Como diz o Júnior, né? O Flamengo tem um número expressivo de passes certos, mas é muito toque lateralmente como nós vimos agora, né? São 218 passes certos no jogo. Vanderlei domina. Toca na direita. Leal Moura. Vanderlei está com o braço levantado. Thiago Neves está na área. Leal Moura levou pelo meio. E entregou para o Bottinelli. A bola escapou. Sobrou com o Renato Abreu. Renato para o Bottinelli. Aí o argentino. Bottinelli levantou para o Vanderlei. Vanderlei vai na dividida. Chega rasgando o Alex. Tira dali. Fala a volta na esquerda com o Renato Abreu. Um jogador do Nova Iguaçu caído. O Ronaldinho trouxe pelo meio. Bateu de pé direito. Segura o Diogo. O juiz agora pede para que o Diogo atire a bola para o lateral. Que fica mais fácil, né? De recomeçar com o lateral. A gente está vendo o Diogo apontando para um companheiro dele caído. A gente tem agora a imagem. Parece ser o Alex Faria ali. Ou o Amaral. Acho que é o Alex Faria, Juno. Mas eles são parecidos, né? Número 8, acho. Agora ali. Opa. Aquela puxadinha na camisa. Ele não permitiu que a gente pudesse. É o camisa 8, Alex Faria. É o Alex Faria. E vai com o cotovelo na frente. Não é você bate com o corpo e aí o cotovelo abre. E aí acidentalmente toca no jogador. Não. Ele foi com o cotovelo na frente. É falta. Hoje nós tivemos um para o... A gente está revendo a jogada mais uma vez. Um para o Botafogo. O Botafogo tem 13 pontos. Mas o Fluminense que tem 12 joga amanhã. Fluminense e Caxias. O Fluminense pode assumir a liderança. No fim de semana tem Botafogo e Fluminense. Aí o Fluminense em tese com o empate. E aí um resultado parecido na última rodada, né? Vitória na última rodada. O Fluminense seria o primeiro do grupo. Aí Ronaldinho. Domina pelo lado esquerdo. Traz bem pela diagonal. Passa o Thiago Neves. Ele tentou para o Vanderlei. Está marcado o impedimento do Vanderlei. Globo a gente se vê por aqui. Skoll. Um por todos. Todos por uma. Assim que a bola parar de rolar, entra em campo o placar da rodada. A Libertadores, os estaduais, os principais destaques do futebol brasileiro. E na sequência o Jornal da Globo. Com as principais notícias do Brasil e do mundo. Coladinho com o Jornal da Globo. Jack Bauer. Momentos finais da série. 24 horas. Estou ligado, viu, mano? Estou ligado. Está bem, igual é o Jack Bauer. Ronaldinho. Fez o levantamento lá na direita para o Vanderlei. Que bolão. Vanderlei dominou. Foi para a área. Bateu cruzado. Chegou para fazer o corte. Vai brigar pela bola o Vanderlei. Brigando muito. O Marquinhos tentou cavar uma falta. Mas quase que ele se dá mal, o Marquinhos. Não é ele que está caído aí, não. O jogador que está caído lá no campo de ataque. O Marquinhos foi lá naquela dividida na defesa, né? Aí o Foca está caído lá na ponta direita. E vai mudar. No início da jogada, olha, o Foca vai para a dividida. O Ronaldinho, hein? Está cheio de vontade o Ronaldinho. Até demais. Exagerou um pouquinho na dose agora o Ronaldinho. É verdade que ele perdeu o tempo. O jogador foi um pouco mais rápido e aí a passada dele, mas ele foi para o cima. Ele podia ter evitado esse pé em cima da bola. Já mudou, viu, Luiz? Então, e fora, Rumi, Jorge, Guilherme. Saiu o Alex Faria, que levou aquela falta lá. E entrou o Luan, rolante da base também do Novo Iguaçu, tem apenas 20 anos. Torce do Flamengo que fez uma festa realmente belíssima desde o início. Mas com a bola rolando, não está naquela empolgação tradicional, né? Esse alarido agora foi porque o Ronaldinho foi ali na beira do campo e começou a reger a torcida, levantando os braços. O pessoal, como está vivendo um caso de amor com ele, respondeu no primeiro minuto, né? Renato Abreu antecipa com o peito. A bola fica com o Ronaldinho. O goleiro está fora do gol. O Ronaldinho tem o Renato Abreu passando. O Ronaldinho levou. Na esquerda, Thiago Neves pedindo. Cruzamento. Chegou bem o Leonardo. Soberano no peito, bota no terreno. Dá um chutão lá para o ataque buscando o Maicon. Maicon não domina. O lateral favorece o time do Flamengo. 25 minutos e 40 de bola rolando. O segundo tempo segue 0 a 0. A luta pela classificação nesse grupo está aberta. Léo Moura faz o levantamento para o Vanderlei. Tirou o Cortes. Ele tocou no William Barber. Devolve no Cortes. Léo Moura foi, dividiu, ganhou. O Williams levou pelo meio vários jogadores ali de laranja, né? Ele tocou na esquerda para o Renato Abreu. Levantou. Vanderlei agora passou. Não chegou no Botinelli. O desvio do Alex é escanteio. Agora a torcida parece bem com o time. É escanteio que favorece o Flamengo. Thiago Neves levantou. Wellington, David. O David deu uma de zagueiro mesmo, né? Tocou a bola. Tirou do Wellington e botou pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, maior e melhor cobertura em todo o Brasil. É, a vida do Corinthians na Libertadores fica um pouco mais difícil nesse momento. O peruano Ramírez, que domingo entrou, fez até um bonito gol no jogo contra o São Bernardo, pelo Campeonato Paulista. Entrou, usou o cotovelo como eu não devia e foi expulso. 1 a 0 para o Tolima sobre o Corinthians, que tem um homem a menos. E o Nóve Iguaçu mexendo, Jorge. Segunda mudança, a entrada do Dieguinho, meia a 16, no lugar do Sétimo Mossoró. Aí o Alex, Wanderlei, ganhou. Tem o Thiago Neves, ele faz o giro. Léo Moura se apresenta. Wanderlei tocou para o Léo Moura. No fundo, cruzamento. Ronaldinho, protegeu, mas sobrou o Bottinelli. Segura, Diogo. Mas, na verdade, me parece que o time responde em campo, porque dessa vez, normalmente existe uma discussão no futebol. É o time que contagia a torcida, a torcida que contagia o time. Hoje é certamente a torcida que está querendo contagiar o time. Veja, depois da manifestação da torcida, o time parece que ligou mais um pouco. Mas é um páreo duríssimo esse Nóve Iguaçu. Invicto no Campeonato Estadual, está aí o Marquinhos. Isso é o Laranja embalada da Baixada, o Nóve Iguaçu. Vinícius Pacheco, de novo. Grêmio 3x1, agora ficou tranquilo a vida do Grêmio. Só dois gols, né? Teria que ser 3x3 para o Grêmio perder a classificação para a fase de grupos da Libertadores da América. Portanto, o Grêmio está indo para o grupo 2 da Libertadores. Tem o Oriente Petroleiro da Bolívia, tem o Júnior de Barranquilha. Grupo 2 da Libertadores. Ronaldinho. Vira o jogo para o Léo Moura. E virou bonito. Léo Moura chega dominando. Do lado direito. Se apresenta o Thiago Neves. Léo Moura fez o drible. Vanderlei pedindo. Léo Moura para o Thiago Neves. Caiu no pé direito. Renato abriu... Ah, Williams. Roubou o Williams. Levantou para o Vanderlei. Subiu o Alex tirando. Bola volta. Sobra a Bottinelli. Ele tentou de primeira para o Ronaldinho. E a bola vai saindo em tiro de meta para o Nova Iguaçu. Globo. A gente se vê por aqui. Casas Bahia. Dedicação total é ter atendimento. Vem o Nova Iguaçu com o Cortez. Ele domina pela esquerda. Aí o William Barbeau. Se movimenta. Tentou a jogada. Dieguinho estava pedindo. Williams apertou. A bola vai saindo. É lateral para o Nova Iguaçu. do lado esquerdo. Olha o Iguaçu que enfrenta o Resende no próximo sábado. Olha a bola pelo meio. Tentou carregar o Luan. E exagerou na dose. Apenas o tiro de meta que favorece o Flamengo. Olha o Iguaçu vai indo. Nove pontos. Olha a bolinha anunciando o gol na Libertadores. Medina faz dois para o Tolima. Zero para o Corinthians. O Corinthians precisa de dois gols para conseguir a classificação. Em talvez aí 15, 20 minutos. É a primeira vez que um brasileiro não consegue a classificação da pré-Libertadores para a fase de grupos. Ou da primeira fase da Libertadores para a fase de grupos. O Ines na cobrança do lateral. Botinelli. Aí o Botinelli. Tiago Neves, que é o homem que mais corre no jogo. Quase 10 quilômetros. Não apareceu tanto, mas é o que mais corre. Ou está se esforçando ou está correndo errado. Ele sofreu a falta e ele já cobrou. Foi puxado, né? Conforme você está vendo. Renato Abreu do lado esquerdo. O Vanderlei saiu da grande área. Se movimentou. Vai para receber. Ganha bem a jogada. Vem pelo lado esquerdo. O Ronaldinho pedindo. Ele bateu cruzado. O Ronaldinho dominou. Tiago Neves pediu. Tocou. E deu um sobrinho. Mas o Flamengo melhorou nesses últimos minutos, Júnior. Luiz, eu posso dizer que essa melhora foi principalmente pela entrada do Vanderlei. O Vanderlei participou de praticamente todas as boas jogadas de ataque. Se movimentando pelos dois lados do campo. Não está deixando os zagueiros jogar. Será que acabou a tranquilidade dos zagueiros do Nova Iguaçu. Até pela entrada dele. Como ele está se entregando. E principalmente está conseguindo tecnicamente jogar. O juiz agora está punindo o goleiro com o cartão amarelo. Renato Marcilli. Ele agiu corretamente? Já faz algum tempo que ele vem fazendo cera, né? Vem retardando o início da partida. O reinício do jogo. Aí foi bater o tiro de meta. Voltou para trás. O problema é saber se na hora que precisar vai ter que dar o vermelho. Vai ter coragem de dar o vermelho para o goleiro. Se não, fica usando o cartão amarelo só como bengala. Marquinhos levantando para o William Barbi. E tem um componente que ajuda ainda mais o Nova Iguaçu nessa vontade de segurar esse resultado, digamos assim. Porque no campeonato estadual a renda é dividida. O vencedor leva 60%. O perdedor 40%. E no caso de empate, 50% para cada um. Aí o Léo Moura. Traz pela diagonal. Entrega para o Maldonado. Renato abriu. Dominou do lado esquerdo. Fez o levantamento na ponta direita para o Léo Moura. Olha só, ele ali pelo meio. Tentou fazer o giro. O Dieguinho entregando na esquerda para o Cortes. Cortes domina. Encosta o Williams na marcação. Aí o Williams. Podia ter tocado essa bola para o David Brás. De qualquer forma, ele protegeu. Acabou sofrendo a falta. Vai levar um cartão de graça, né? William Barber. Dá a rasteira nessa, olha. Lá no meio do campo, junto com a linha lateral. Os dois cabelutos do Nova Iguaçu na mesma imagem. Aí para a esquerda o Bottinelli. Bottinelli traz pelo meio. Tiago Neves se movimentou do lado direito. Ele toca no Tiago Neves. Recebe, faz o giro. O Ronaldinho e o Wanderlei pelo meio. Ele tentou a bola no Ronaldinho e voltou no Tiago. O levantamento era para o Léo Moura. Mas o Cortes vai deixando a bola sair pela linha de fundo. Está afunilando demais o jogo, Flamengo, Júnior? Está afunilando numa zona do campo que tem um aglomerado muito grande de jogadores, né? Quer dizer, as melhores jogadas saem exatamente quando vem pelas alas, né? Pelas laterais. Se afunilar, fica realmente difícil. Tem que ser um passe extremamente preciso para poder a jogada sair. Daqui a pouco tem o placar da rodada, o Jornal da Globo. 24 horas no placar da rodada, o que de principal estiver ocorrendo na Libertadores, a classificação do Grêmio, a eliminação, por enquanto, do Corinthians. Ainda destaques de campeonatos estaduais para você. Bom, esse alarido não é porque o Egídio vai entrar, é porque o placar acabou de anunciar a Tolima 2x0 em cima do Corinthians. Mas o Egídio vai entrar. Ano passado foi o Flamengo quem eliminou o Corinthians em jogos memoráveis na Libertadores. Williams. Olha o Williams entregando. E recebeu o Léo Moura pela direita. Passou na esquerda o Maldonado. Na direita o Williams. Wanderlei está de braço levantado, levantamento. Bora para o Léo Moura, vai bater de primeira. Diogo segura firme. Em dois tempos, mas consciente para fazer a defesa. Pegou no ar essa bola o Léo Moura. Globo, a gente se vê por aqui. Coca-Cola, abra um verão inesquecível. Ronaldinho. Thiago Neves pelo meio, Wanderlei na esquerda. Ronaldinho levou. Categoria do Ronaldinho. Vai para a linha de fundo. Tentou o cruzamento para o Thiago Neves. Chegou bem para fazer o corte o Leonardo. Vai sair o Maldonado para a entrada do Egidio. E recebe o Bottinelli. O drible foi curtinho do Bottinelli. De pé à direita a bola foi desviada. O Diogo tentou evitar o escanteio, mas não conseguiu não. Portanto, vai sair o Maldonado para a entrada do Egidio. Egidio que é lateral esquerdo, embora tenha começado até como jogador do meio de campo, como meia. Aí o Thiago Neves na cobrança do escanteio. Renato na primeira trave. Levantamento. Saiu o Diogo. Tirou dali. Bola volta. Bottinelli. Ele domina. Do lado esquerdo, Wellington. Bottinelli toca mais atrás do Maldonado. Aí o Chileno vira o jogo na direita para o Léo Moura. O David Brascoa tirou na grande área. Léo Moura tenta o drible. Foi para o fundo. Cruzamento. Desinho de cabeça. A bola vai sobrar no meio. O Ronaldinho dominou. Fez o drible. Carregou. Chegou rasgando. O Amaral tirando dali. Já, já, modificação no Flamengo. A entrada do Egidio. Bom, se vai sair o Maldonado, ele vai passar o Renato mais ainda para o meio, né? E mantém o time com o lateral normalmente corrigido, né, João? É, não vai modificar nada. Vai ter a jogada do Egidio, que é lateral mesmo agora. Sabe se posicionar melhor ali do que o Renato. Aí o Léo Moura dominando do lado direito. Tentou para o Vanderlei. Antecipação do Leonardo. E é mais um escanteio que favorece o time do Flamengo. Vira a pressão. É o sétimo escanteio para o Flamengo. O Nova Iguaçu teve quatro no jogo. Jogadores do Nova Iguaçu todos ali ligados. Aos trinta e sete minutos, está zero a zero. O Nova Iguaçu participa e participa bonito da festa da volta de Ronaldinho Gaúcho ao futebol brasileiro. Aldonado saiu para a entrada do Egidio. Thiago Neves vai para a cobrança do escanteio. Vai mudar também, Luiz. Vai para frente o Nova Iguaçu. A entrada do Luquian, 18, atacante de 19 anos, para a saída do Foca com a 2. E vem o escanteio para o Flamengo. Thiago Neves vai para fazer a cobrança. Está aflito o Thiago ali. Não vê a hora de poder bater o escanteio. Entrou o Luquian, número 18, e formou o Jorge. E vai o Thiago. Fez o levantamento. O goleiro ficou na dúvida. A bola vai sobrar com o Renato atrás. Botinelli! Internautas que navegam pela grande rede. Mandam seus vídeos, suas mensagens. A gente quer te ver por aqui. Vamos à mensagem desse segundo tempo. Amigo da Globo. Júnior, essa é para você. Você gostaria de jogar com o Ronaldinho Gaúcho? Ou você preferiria jogar com o Zico? Um forte abraço. Alano de Belém e Pará. Direto da Amazônia brasileira. Perguntinha básica. Aí vem o Léo Moura. O Júnior vai responder já. Léo Moura tentou na direita. Caiu. Juiz para o jogo e marca a falta sobre o Léo Moura. E vai punir o Cortes com o cartão amarelo. Eu achei o cartão exagero. Mas foi. Deu o bote. Errou o bote. Foi na bola. Não foi maldoso. Foi desleal. Fiz a falta. Marcou a falta. Tudo bem. Ronaldinho vai para a cobrança da falta. Ronaldinho tem sempre um coelho na cartola. Será que ele pode tentar o chute para o gol? Será que ele vai bater no chão? Tiago Neves que bate com a canhota. Está ali. Ronaldinho. E bateu direto. Bom, Júnior. Melchorá diretamente de Belém. Aquela cintura básica agora, Júnior. Eu fui um privilegiado de poder ter tido a possibilidade de ter jogado com o Galo. Me deu muito bicho. É lógico que seria o mesmo privilégio de jogar com o Ronaldinho. Seria um prazer e uma satisfação muito grande. O Galo foram quase 15 anos juntos entre Flamengo e Seleção Brasileira. Naturalmente seria até deselegante da minha parte dizer que gostaria de jogar com o Ronaldinho. Gostaria imensamente. O Júnior já tabelou com o Ronaldinho numa roda de samba uma vez. Os dois com o pandeiro foram bem também, viu Luiz? É, o Ronaldinho... O Júnior todo mundo sabe, é muito do ramo. Mas o Ronaldinho é também. Segurou a onda lá com o pandeiro mesmo. É. Cinco escolas. Essa informação é quentinha para você. Amanhã ele vai dar uma passada, por exemplo, na Grande Rio. Olha em profundidade. Como diz o Ito Melodia da União da Ilha. Segura a marimba, Ronaldinho. Segura a marimba. Aí vem pela direita o Léo Moura. Vai pela direita. Toca mais atrás. Chega o Bottinelli. Ajeita o Williams. Renato. Renato protege. Tem o Egídio agora solto. Veja o espaço que tem o Egídio. Passou na esquerda o Thiago Neves. Thiago vai para o fundo. Wanderlei pedindo. Vem direto. O goleiro defendeu. Voltou. Gol do Flamengo. Gol do Flamengo. Wanderlei número 33. Para desafogar a torcida rubro-negra. A jogada é pela esquerda com o Thiago Neves. Do Renato para o Egídio. Egídio para o Thiago. Aí vem o chute para o gol. O goleiro sopa. Como estava ligado o Wanderlei. Você vê que o desvio do zagueiro matou o goleiro. E o Wanderlei chega e toca na bola. Isso é um preciosinho. Porque se ele resvala no goleiro, o juiz podia marcar falta. 40 no segundo tempo desafogando a torcida rubro-negra. E vai caindo nas graças da torcida. A final tem entrada e feito os gols. Olha o braço do Ronaldinho. 1 a 0 Flamengo, Júlio. É, foi um gol de oportunismo mesmo. De quem acreditou na jogada, Luiz. Mas foi um prêmio também a sua entrada. Desde o momento que ele entrou. Devia ter 13, 14 minutos do segundo tempo. Ele, como eu falei anteriormente, ele realizou as melhores jogadas ofensivas. Não somente no centro da área, mas também caindo para os lados. O Eriton tirando dali. E o goleiro saiu desesperado, reclamando do árbitro, Wagner Magalhães. Sem nenhuma razão. O lance foi rigorosamente legal. Acertou o Wagner na validação do gol do Flamengo. E é importante dizer, Thiago Neves tentou ser jogando com o Ronaldinho. Foi bem ali orionado. A bola desvia no zagueiro. Ele fez uma grande defesa ali. Porque muita gente, no lance, olhando assim, do alto, diretamente no campo, tem a impressão que essa bola não bateu ninguém, né, Júnior? Na repetição, na câmera, atrás do gol, que mostra esse desvio. Então, atrapalhou a defesa definitiva dele, né? O Vanderlei, que foi apelidado pelos colegas de soldadinho, por causa do corte de cabelo. Mas, como o Júnior disse, o Vanderlei é de uma vontade comovente no treinamento. Ele briga no treino, ele dá a cabeçada nos outros, correndo. Claro que não é intencional. Ele disputa todas as jogadas no treino. Ele é muito dedicado mesmo. É, a dor do Diogo ali. A dor mesmo espiritual. Porque, afinal de contas, 40 e tantos. Aí sai o gol do Flamengo, né? Num dia tão importante pra história do Nova Iguaçu. Pro futebol brasileiro com a volta do Ronaldinho. E também pros 10% da renda, né? Que bichão seria. Quer dizer, pode até vir, mas... Já tava mais ou menos no gatilho, né? Mas, Silvia, teve falta do Vanderlei no goleiro? Nada. O lance é absolutamente normal. Toca na bola, limpa, lance legal. Esse é o melhor jogador em campo hoje, hein, Luiz? Williams, né? Partidaça mesmo do Williams. Leonardo Moura. Vanderlei passa na direita e pede. Ele toca no Vanderlei. Marcação do Alex. Vanderlei brigou pela bola, mas por pouco ele não ganha. É esse tipo... É isso aí no treino. É exatamente o que ele tá fazendo no jogo. É o que a gente observa no treino, Júnior. É isso aí, Eric. Eu ia dizer... O jogador com o comportamento desse, junto com a torcida do Flamengo, muitas vezes, né, isso aí é um... Compenso lá do técnico. Um detalhe fundamental, Luiz. Porque você vê, Liminha, America, Charles Guerreiro, foram jogadores que, tecnicamente, não eram grandes jogadores. Mas essa vontade que o Vanderlei mostrou novamente. Agora, nessa jogada, ele termina trazendo a torcida com ele. E já tem quatro gols no campeonato, né? É 44 minutos e meio corrigido. Uma boa arbitragem. O trio jovem, o trio novo. Saiu-se bem. Um jogo que tinha um lado emocional diferente, né? Foi bem. O Wagner, Marquinhos levantando. Toque de cabeça. Felipe apenas acompanha. Então, mandou bem a arbitragem aí do Wagner Magalhães. Mais um jovem, né, da... Exato. Do quadro da Federação. A Lilian Fernandes é André Isaura de Sá. André Isaura de Sá, que é casada com o árbitro Rodrigo Nunes de Sá. Três minutos, já. Conhecidíssimo aqui do futebol carioca, do quadro nacional. Teremos três minutos de acréscimo. Ou seja, o assunto arbitragem está proibido em casa. Estou achando que a Glorinha vai conseguir ficar ligada a domingo no Mengão. No Boa Vista, em Flamengo, direto de Macaé. Acho que o Dodô vai ter... Vai ter que ficar ligado ao lado da Glorinha domingo, hein, Dodô? Nossa, personagem, paixão de torcedor. A Glorinha torcendo pro Flamengo estar bem. Pra ela conseguir driblar. Um compromisso daqueles que nem sempre é muito legal, né? O Domingão. É bom mesmo, é bom. Joguinho de futebol no domingo até. Joguinho, no sentido... Figurado da palavra, evidentemente. Está jogando aí o time do Naviguaçu. Já, já, nós temos a parte final do nosso quadro paixão de torcedor e termina na Colômbia. O Corinthians fica pelo caminho mais uma vez na Libertadores. Tolima 2 a 0. O empate no Pacaembu em 0 a 0. Ainda teve um gol legítimo anulado. E uma vitória por 2 a 0. Ou seja, com tremenda autoridade, o Tolima não permite que o Corinthians vá à fase de grupos. É, você perde jogadores como Elias, William. São jogadores que eram pilastros, né? Da equipe do Corinthians que, infelizmente, saiu da competição. 46 minutos e meio. Nós vamos a 48 no Engenhão. Termina no Estádio Olímpico de Porto Alegre. Grêmio 3 a 1. André Lima e 2 do Vinícius Pacheco. O Grêmio está classificado. Vai para o grupo 2 da Libertadores da América. Que começa para o Fluminense no próximo dia 9. Portanto, na próxima quarta-feira aqui no Engenhão, que certamente vai estar lotado pela colorida e feliz torcida tricolor campeã brasileira. Fluminense e Argentino Júnior. Um grupo dificílimo com o Nacional do Uruguai e a América do México. Quarta-feira que vem, logo depois do Big Brother Brasil, ao vivo na Globo para você. É, e o Cruzeiro que estava esperando Tolima ou Corinthians. Portanto, agora tem o Guarani do Paraguai, estudiantes da Argentina e o Tolima compondo esse grupo da Libertadores, que é o grupo 7. Nós teremos nesse grupo dois brasileiros se o Corinthians passasse. Renato Abreu fez a falta no Marquinhos. Os dois se desentenderam ali. Mas o Renato não ficou e não deu trela para que a confusão continuasse. Ronaldinho Gaúcho de volta ao futebol brasileiro. É muito simbólico mesmo, né? Flamengo numa engenharia financeira para conseguir viabilizar. E o futebol brasileiro também repatriando jogadores muito importantes e ainda no esplendor da forma física. São alguns, Thiago Neves é outro, Elano do Santos é outro, que por sinal vai jogando muito. É um dia emblemático para o futebol brasileiro. A pita Wagner Magalhães termina o jogo no Engenhão. E olha, o Vanderlei desabou lá no meio do campo. Você está vendo bem no meio ali, nos grandes ciclos. Foi ser abraçado lá pelo Ronaldinho. Olha, recebeu o carinho do Renato Wanderlei. Acho que por isso que o Eric trouxe para a gente, né? Até dos companheiros do Nova Iguaçu. Olha que legal. Isso é muito legal no esporte, né? E os jogadores se reúnem ali no meio. Esse time do Nova Iguaçu, que é um prazer de ver jogar. Valorizou muito esse dia de festa num futebol de bom nível, né? Luiz, o que a gente vai ver são alguns jogadores do Nova Iguaçu. Em breve, já dando o salto de qualidade e indo para os clubes grandes. Aí o Vanderlei, herói da noite do Ronaldinho. Torcida do Flamengo, evidente, fez a sua parte lotando aqui o Engenhão. Ronaldinho recebendo o carinho dos companheiros. E a gente vai ficar na expectativa da saída do Ronaldinho. É, ele está saindo ali, cumprimentando, sendo cumprimentado. Ele disse que não ia trocar a camisa, porque essa ele queria levar para cá. Uma ele já deu para o museu. A outra, ele agora está levando. São só duas mesmo que o jogador utiliza. Por jogo, ele mesmo disse na entrevista coletiva. O Ronaldo está vindo aqui. Está acenando para a torcida. Saudando, agora reverenciando aquele gesto. E ele recebe o aplauso da família toda, inclusive da mamãe Miguelina. Beijou a camisa agora do Flamengo. O estádio inteiro dele agora, só, Luiz. Uma imagem impressionante. Só tem ele no campo, sendo saudado e reverenciando. E ele recebeu a camisa agora do Flamengo. E aí